Tem um atrasozinho, mas já está live, tá? Bem-vindas a todas e todos, nós temos um grande prazer hoje de comemorar dois anos do grupo de trabalho de Mulheres na Ciência, ligada para a reitoria da UF, da Universidade Federal Fluminense. Outro dia eu comentei no Facebook, a gente está muito feliz porque, na verdade, em tempos tão sombrios que a gente tem vivido, a UF consegue, nós como mulheres e negros, a gente tem conseguido comemorar vários avanços em função, principalmente, de uma gestão sensível à diversidade inclusiva, que tem tentado, junto com as pessoas, com as pessoas, com a comunidade da UF, implementar diferentes políticas que a gente vai apresentar, posteriormente, à mesa de abertura. Mas a gente tem o grande prazer, dessa mesa de abertura, a gente tem a nossa pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação, a professora Andréa Latiger, e o nosso ilustríssimo reitor, o professor Antônio Cláudio Lucas da Lóbrega. Eu vou passar a palavra para a professora Andréa, e depois para o reitor, para o Antônio Cláudio. E, posteriormente, a gente vai ter uma apresentação da coordenadora do GT, a professora Letícia de Oliveira, onde a gente vai ter um histórico um pouco mais ampliado a respeito do GT, desde a sua criação até os avanços que a gente tem conseguido e as perspectivas que a gente pensa para o futuro. Tá bom? Muito obrigada, Andréa. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Espero que tenham todos assistindo também a essa mesa aqui de mulheres, esse debate que a gente vai fazer hoje. E é com muito prazer que eu estou aqui representando... Eu estou em papel tríplice, sei lá. Eu estou representando a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, de onde nasceu esse GT. Eu estou representando como mulher cientista, que é uma coisa que eu acho... Me orgulho de ser uma mulher cientista. E me orgulho de ser uma professora na Universidade Federal Fluminense. Então, mãe também, mãe de duas meninas. Então, me sinto muito representativa para essa missão que me chamaram hoje aqui para representar aqui nessa mesa de abertura. Então, eu queria, inicialmente, agradecer muito a pessoa do professor Vitor Ferreira, que foi a pessoa dele que teve essa ideia de criar o GT das Mulheres na Ciência. Uma pessoa muito sensível à questão do gênero das mulheres. Então, a gente realmente, o grupo todo, agradece enormemente essa ideia, essa oportunidade que o professor Vitor criou na universidade, com essa ideia de criar o GT, convidando a professora Letícia para ser a presidente desse GT. E foi muito interessante, porque na gestão do Vitor, como pró-reitor de pesquisa pós-graduação e inovação, ele me convidou para ser a coordenadora de pesquisa. Foi um tempo que não foi muito longo, um ano e meio, mais ou menos. Mas ele me deu uma incumbência, que era a maior incumbência que ele via que eu tinha que fazer, que era planejar a festa da comemoração do Dia Internacional da Mulher, que eu não podia deixar de fazer uma festa bonita. Eu lembro que foi uma coisa que ele falou e ficou no meu pé durante meses para organizar a festa do Dia das Mulheres em 2018. Então, eu acho muito bacana, é uma coisa que foi muito importante. Então, ter esse ambiente aqui na universidade, um ambiente que nos propiciou levar para frente esse GT e crescer esse GT. A gente hoje vive um momento em que várias professoras, várias alunas estão querendo participar desse GT. Então, é um momento muito bacana, porque houve essa possibilidade. A gente pôde, ao longo desse tempo, criar alguns movimentos de inserir nos nossos editais a questão da maternidade. A gente evoluiu nisso daqui na UF. A gente tem passado essa mensagem para outras instituições, que têm perguntado, conversado com a gente, como é que a gente faz, como é que acontece. A gente vê que tem uma iniciativa muito grande de grupos de meninas e vários institutos, criando coletivos de mães, coletivos de mulheres, tem na física, tem na computação, tem em vários lugares. E a gente fica muito feliz com isso. Então, a gente está aqui realmente para dar força nesse contexto todo. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, como foi importante ter o exemplo de mulheres na ciência. Eu vou falar aqui uma coisa, assim, que a pessoa não sei se vai estar me assistindo, mas eu acho que não. Eu tinha uma professora, que é uma mulher de destaque na minha área de física, né? Que é a professora Belita Coelha, que até ganhou o prêmio da L'Oreal há uns anos atrás. E ela era um pouco mais velha do que eu, nem é tão mais velha do que eu. Mas ela, para mim, era assim, eu quero ser igual a ela quando eu crescer. Eu lembro direitinho, no primeiro congresso que eu fui, na USP, e eu olhava para a Belita Coelha, era aquele exemplo, aquela coisa, assim, quero ser igual a ela quando eu crescer. Então, eu sei o quão importante a gente ter mulheres na gestão, mulheres na ciência com destaque, dando suas palestras, para a gente incentivar, principalmente em algumas áreas que tem poucas mulheres, elas têm um papel enorme para puxar as meninas para fazerem ciência. Então, eu sei que hoje a gente vai ter um monte de coisa legal para discutir, vamos dar um retorno à nossa comunidade de coisas que a gente pôde tocar para frente, a Letícia vai falar sobre isso, e depois a gente vai poder discutir com mulheres super importantes, como a Denise e a Elies, que tem um papel aí na reitoria da UFRJ, e na FAPERJ, né? A Elies está como diretora científica da FAPERJ, vai ter muita coisa para contar aí para a gente. Então, vou ficar aqui com vocês, e muito obrigada pela presença de vocês, e venham contribuir com o GT das Mulheres, tá? Um beijo. Muito obrigada, André. A gente reconhece a importância de uma mulher no cargo de pró-reitora, e a sensibilidade dentro desse grupo que ela pertence ser diferente. Então, muitos dos nossos avanços que a Letícia vai apresentar muito provavelmente têm relação com isso, a gente acredita nisso, mas também a gente entende que os homens que ocupam a maior parte dos cargos de poder, e têm esse privilégio, como alguns dizem, eles fazem parte dessa revolução que está acontecendo, e o Antônio Cláudio, o professor Antônio Cláudio, acho que teve, fez, na verdade, iniciou a sua gestão com essa mudança de paradigma na UF, colocando mulheres em cargos de decisão. Então, a gente tem as pró-reitorias paritárias, e isso, com certeza, foi fundamental para o que a gente está vivenciando nos últimos anos. Então, passar a palavra para o Antônio Cláudio, eu não queria deixar de dizer isso, porque, de fato, é muito importante, e temos esse impacto, vivenciamos esse impacto nos últimos anos. Obrigada, Antônio. Boa tarde, boa tarde para todo mundo. Obrigado, Karen, pelas palavras. Oi, Andréia, prazer estar aqui com vocês duas. Quero cumprimentar também a Letícia, naturalmente, que vem aqui na sequência, e minhas queridas amigas também Denise e Eliette, todas mulheres que são exemplos para outras mulheres, como a Andréia disse. A Denise é a primeira mulher da maior universidade do Brasil, que é o FRJ, justamente nos seus 100 anos. Então, não são coincidências, são sincronicidades. E Eliette é a primeira mulher de uma opção de coisa. Então, é a primeira mulher da Academia Francesa de Ciências, etc. Também é uma outra pessoa que inspira muita gente. Eu fico muito, muito feliz mesmo de estar aqui, porque quando, em gestão, particularmente quando você está em alguma posição mais macro, às vezes é difícil você ver concretamente o resultado, e eu tenho que reconhecer que a UF tem entregado muito resultado, pelo trabalho coletivo, muito grande. e esse movimento nosso aqui, nosso que eu digo UF, de liderar essa energia transformadora, que vem através do grupo que vocês todos compõem, nós todos, eu me sinto um observador privilegiado, um contribuidor colateral, mas vocês que fazem acontecer, eu acho que tem também uma sincronicidade de, sim, eu acho que eu tenho essa sensibilidade por experiência própria, também no aspecto da inclusão, mesmo antes da lesão medulária, eu sempre tive uma percepção de que o plural é melhor, eu falo assim da minha formação como médico, eu trabalhei com reabilitação cardíaca, onde a atividade multiprofissional, ela é obrigatória desde sempre, né? Então, não tem, assim, um profissional mais importante que o outro, então esse trabalho, então a diversidade nos enriquece. Então, esse é um aspecto importante, então você até chamou a atenção, Karen, do avanço de negros e mulheres no espaço da universidade e de deficientes também, nós somos também líder nisso, desde lá atrás o Sensibiliza, depois se transformou, e nós temos criado, eu queria colocar em contexto, uma gestão bastante organizada do ponto de vista, assim, do planejamento e também da execução, então criamos grandes planos. Então, o PLS, que é o Plano de Logística Sustentável, aprovado, ele está sendo executado com a mudança de paradigma de compras, etc., não vou entrar em detalhes aqui, mas também evoluiu essa liderança nossa de inclusão dos deficientes, dos deficientes, né? Com o Plano UF acessível também, como política institucional, de forma que ela passe a ser uma política, né, como se diz, de Estado e não de governo, né, passe a ser incorporada, é como a gente colaborou para que acontecesse com a própria, não a gente não vai ter pró-reitoria de pesquisa, pró-graduação em inovação naturalmente, mas foi uma transformação, a gente operou, né, com a criação da própria agência de inovação, uma gênera, enfim. Nesse sentido, faz, assim, é coerente com essa nossa proposição, que não é nada, digamos, diferente do que é o clamor da realidade, né? Nós, como patrimônio do povo brasileiro, como eu costumo dizer, né, nós respondemos aos anseios do povo brasileiro. Então, também, esse anseio por equidade, mais do que igualdade, ele é fundamental. Então, isso faz parte da nossa forma de se organizar e de gerir. Então, evoluímos também com, não só assessoria, mas o comitê também para a política de diversidade e inclusão, a partir da questão étnica, principalmente, então, deixa de ser só um comitê de verificação, de heteroidentificação, mas passa a discutir políticas institucionais e a gente fez isso, reorganizou dessa maneira, e eu acho que isso é um passo importante para deixar um legado também, quer dizer, não passa a ser mais vontade de ninguém. Sem estrutura organizacional de UORG, não, mas como cultura de exercício obrigatório, da forma da UF se identificar. e eu vou deixar, por fim, fazer uma observação, vocês me derem mais dois ou três minutinhos, mas o Reino tem que aproveitar todo o espaço para prestar conta, a gente tem que ser uma prestação de conta e também celebrar as coisas boas, que no meio desse tanto ataque, tanto absurdo, que a universidade ou saber e a ciência vem sofrendo. Eu não vou demorar meu tempo aqui, apesar de eu ser obrigado a dizer isso, nós sempre resistiremos, fazendo parte do processo civilizatório, tomando a vida para frente, a base na ciência e na educação no respeito da pluralidade. Seja quem estiver em qualquer lugar de comando, tiver assim que caminhe a humanidade, e assim continuará caminhando. Nesse sentido, uma prestação de contas importante é sobre o que eu também chamo a atenção da gente ter conseguido se reorganizar em toda essa dificuldade. Eu queria celebrar, parabenizar todo mundo, técnico, administrativo, trabalhando de casa, professor, então, que também os estudantes, todo mundo se virando para aprender a viver essa vida louca, mas tentando, tentando não, se conectando, estudando, trabalhando, tentando aprender a viver essa outra vida. Então, eu queria celebrar isso com todo mundo, isso é importante. Nós hoje somos uma universidade federal com o maior número de alunos inscritos, matriculados, está lá no painel do NEC. Então, não que a gente tenha que ser a maior, mas estou dizendo, ser a maior é uma responsabilidade, não que a gente busque com isso, mas isso é uma consequência de ser maior, uma grande responsabilidade, um grande prazer de poder ter esse trabalho, mas também uma grande responsabilidade. A gente tem respondido assim, fizemos um re, em meio de uma crise que já vinha econômica difícil, uma postura de governo em relação às universidades agressiva. Uma pandemia, a gente se reorganizou e relançou o FAPES, que eu fomento a pesquisa, apoio ao costeio, com o mecanismo de depositar na conta a FAPES, viu, Eliette, Denise? A gente conseguiu criar um mecanismo regular, aprovado, etc., para botar na conta, e o professor presta contas. Então, isso facilitou muito o relançamento e ampliamos agora, acabamos de ampliar, mais 58, não é, Andréia? Mais 58, 53 projetos a mais. E queria avisar aqui, em primeira mão, que vamos lançar também uma chamada para projeto de extensão, no mesmo formato. Vamos lançar agora, no início de semana que vem também, de extensão, depois de termos dado apoio imediato, basicamente, para o ensino, com apoio Chromebook, conexão, atendemos a 100% da demanda da UF, qualquer demanda que vier, a gente vai cobrir. Claro, tem que fazer a busca ativa daqueles que nem conseguiram dizer que não tem demanda, essa é a minha obsessão agora, a busca desse grupo. Mas, no mais, a gente está indo em uma direção muito boa. E fazendo as entregas dos prédios, que eu também não vou me alongar aqui, e eu queria retomar, para não me alongar, mas só fazer o registro, que também, em meio a uma, no nosso orçamento de capital, já foi de 57 milhões em 2014, de capital para construir. Hoje é de 5 milhões, previsto para ser 4 ano que vem, ou seja, para comprar todos os equipamentos, fazer todas as construções, todos os campos da UF. Então, com parceria, estamos entregando o Iax, entregamos o Macaeta, fazendo medicina, fazendo campos, e seguindo em frente, estamos fazendo agora também, em primeira mão, noticiando, começamos a obra da reforma completa, reconstituição da moradia do Antigo de Angra, no Campos do Retiro. Então, estamos avançando bastante. Eu queria concluir e dizer que a minha percepção é que o grupo de trabalho, que é um orgulho para todos nós aqui, sendo, vamos dizer assim, inspiração para outros lugares, talvez esteja no momento em que vocês começarem a conversar num amadurecimento, quer dizer, o trabalho talvez já esteja concluído, merecesse avançar para algo mais permanente, da forma que eu falei anteriormente, como um espaço, porque o grupo de trabalho, ele tem um trabalho e entrega o trabalho, vocês entregaram uma UF transformada, está aqui, agora, quem sabe, algo como uma comissão permanente de política para as mulheres, algo do tipo, acho que vocês, certamente já passou na cabeça de vocês, eventualmente, já trocaram ideia aqui e ali, mas eu estou querendo aqui colocar a disposição institucional para que isso aconteça de fato e a gente possa ser também liderança nessa maturidade, amadurecimento nessa direção. Então, por isso, queria celebrar com vocês, agradecer a oportunidade de estar, ser o reitor durante esse processo, é um privilégio, aí daquelas coisas, você coloca no currículo que o mérito é quase todo do outro, que você clica para que eu acho muito, você dá uma colaboração, você entra, mas, pois, fica também envergonhado, mas eu estou muito feliz por isso, agradeço de novo, um beijo nas minhas amigas Denise e Eliette também, parabéns a todos vocês, e Letícia também pela liderança, obrigado a todos e todas. A gente que agradece, você está aqui com a gente, celebrando esses dois anos, participando sim, em vários momentos a gente conversava, foi lá no gabinete do reitor, conversar, e Andréia, pela coordenação fantástica, que a gente tem trabalhado junto, de forma coletiva, muito boa, então vou agradecer, vou chamar a Letícia para fazer, então, a apresentação que eu comentei no início, né, do GT, desses dois anos, então, como o Antônio falou, prestar contas, né, e também celebrar mesmo, de verdade. Obrigada, Letícia, eu vou me retirar, e deixo você para fazer a apresentação, muito obrigada. Olá, gente, eu queria começar agradecendo muitíssimo a presença de todos, né, que vieram, todos e todas, em especial o Antônio, a gente sabe que a agenda dele é complicada, mas estamos muito honrados, né, dessa mesa de abertura com ele, muito felizes, assim, da Denise, a Andréia, eu não preciso nem comentar, eu vou comentar durante a apresentação, vocês vão ver, né, o papel importantíssimo dela, em todo esse processo, mas ela é membro do nosso GT, o que muito nos honra, e muito agradecida também a Denise e Eliette por terem aceitado o nosso convite, né, para a gente fazer essa discussão à tarde. Então, eu vou, a minha ideia aqui, nos próximos 15 minutos, eu vou conversar com vocês um pouco sobre o histórico do GT, então eu vou fazer uma apresentação. Karen, me fala se vocês estão enxergando direitinho, se está tudo ok. Está aparecendo tudo ok, Letícia. Tudo ok? Tá, então eu vou falar um pouquinho desse, do nosso histórico, né, como é que se constituiu esse grupo de trabalho Mulheres na Ciência da UF, uma apresentação feita por mim, pela Karen Kalasa, né, nós duas somos as coordenadoras desse GT. Então, começa, a história toda começa com a professora Eliane Volchan, na verdade, nós fizemos um grupo, essas quatro professoras, duas, né, eu e a Karen aqui da UF, e a Eliane e a Fátima Eirtal, lá da UFRJ, nós começamos a construir um grupo que montou apresentações e grupos de estudo sobre a questão do viés de gênero, viés implícito e os estereótipos. E nós começamos a fazer uma série de apresentações para as escolas, em vários espaços, nas universidades, na sociedade, de modo geral, muito inspirado por essa, assim, iniciativa da Eliane de trazer, né, aqui para o Brasil, essa discussão do viés implícito relacionado a gênero, né, pela percepção dela de que eu não vou trazer, eu não vou trazer os dados para vocês, mas a gente sabe que as mulheres ocupam pouco, principalmente, os espaços de poder, os espaços de decisão, né, ainda há um efeito tesoura muito grande, né, as mulheres são poucas no topo da carreira, e com base nisso, então, a gente começou esse trabalho de tentar entender por que que isso acontecia. Aí, nós fomos convidados, na verdade, sendo bem justa, nós nos convidamos, né, porque a gente entrou em contato com a Fernanda Stanowalski, lá da Federal do Rio Grande do Sul, que, para quem não conhece, ela criou e coordena, atualmente, esse movimento nacional maravilhoso, que é o Parenting Science, eu vou falar um pouquinho mais dele depois, e a Fernanda, então, o pessoal do Parenting, estava organizando o primeiro simpósio sobre maternidade e ciência, lá em Porto Alegre, nós entramos em contato com eles, falando, olha, a gente tem uma palestra sobre viés implícito, discussão um pouco dos estereótipos, e a Fernanda falou, olha, a gente já está com a programação fechada, mas esse tema é tão importante que nós vamos dar um jeito de encaixar aqui, e fomos, eu e Karen, para Porto Alegre, apresentamos, né, a nossa palestra montada, e durante esse simpósio, estava participando a Jussara Prado, que é uma funcionária lá de alto escalão, lá da Capes, foi para discutir as questões da maternidade, e assistiu a nossa palestra, e gostou muito, né, e veio conversar com a gente, logo após a finalização da palestra, e nos convidar para que levássemos essa palestra à Capes, o que nos deixou muito felizes, né, mas antes de contar, então, a história dentro da Capes, eu só queria registrar a importância do Parenting Science, eu faço parte do Parenting agora, há cerca de um ano, e é um grupo de pesquisadores, agora nós já somos 91, porque tem os embaixadores também, em diversos estados, e é um grupo que tem mudado o cenário brasileiro, eu acho, em relação à questão principalmente de mães cientistas, né, de políticas de apoio à maternidade dentro da ciência, principalmente voltado para as agências de fomento, então, tem feito um trabalho maravilhoso de levantamento de dados, nós publicamos uma carta na Science, né, levantando as questões, todos os problemas relacionados à pandemia e à maternidade, depois, se a gente tiver tempo, a gente pode discutir, mas enfim, então, a Jussara viu a nossa palestra nesse primeiro simpósio, gostou muito, e nos chamou, nós fizemos uma apresentação na Capes, dessa mesma palestra, que o título era Mulheres na Ciência, Forças Invisíveis que Influenciam a Representatividade Feminina, e em paralelo, a Jussara, então, de novo, né, aquilo, é sempre uma força coletiva, construindo, e algumas pessoas, né, representando essa força, a Jussara nos convidou, então, para fazer parte de um grupo de trabalho na Capes, que foi composto, isso foi a escolha deles, pela professora Aline Pan, lá da URGS, professor Gunter, da UNB, Jaqueline Letta, da UFRJ, professora Catemari Rosa, da Federal da Bahia, né, por mim, e pela professora Márcia Barbosa, da URGS também, que vocês já devem ter ouvido falar, ela tem uma atuação, ela é da física, mas ela tem uma atuação fundamental nas questões de gênero aqui no Brasil, e tem contribuído muito para os avanços, né, que nós temos tido. Enfim, esse grupo de trabalho se reuniu várias vezes em Brasília, nós fizemos um documento consolidado, aprovado pelo grupo, e, infelizmente, né, com a mudança de governo, a atividade do grupo foi descontinuada, mas uma série de propostas, se vocês tiverem interesse, tem na nossa página do GT, depois eu vou mostrar para vocês, mas uma série de propostas a gente tem implementado nas agências localmente, né, então a gente pode conversar um pouco depois, mas foi muito importante, e agora a gente tem que continuar esse movimento na CAPS de alguma maneira. O professor Vitor Ferreira, como a Andréia já falou muito bem, né, foi o nosso padrinho, digamos assim, ele era pró-reitor na época, e ele ficou muito interessado, ele é muito sensível a essa causa, assim como o Antônio, e ele me chamou e falou, Letícia, se você está no grupo de trabalho na CAPS, vamos fazer um grupo de trabalho aqui na UF, eu topei, achei uma ideia excelente, e nós, então, desde 16 de agosto de 2018, na verdade, nós temos um pouquinho mais de dois anos, nós instituímos, então, esse GT, que eu vou falar um pouquinho para vocês agora, então, um agradecimento todo especial ao Vitor, nós fizemos até já uma homenagem a ele, a coordenação desse GT, então, é feita por mim, eu sou do Instituto Biomédico e a professora Karen Calasa, só para que vocês conheçam os membros desse GT, nós temos a professora Angélica das Geossciências, a professora Helena, que vai estar daqui a pouco aqui com vocês, lá do Instituto de Biologia, a Laura, que é a nossa representante de CENTE, ela é aluna de Biomedicina, temos a professora Verônica Toste, das Ciências Sociais, a professora Yudete Pereira, que não precisa de apresentações, um dos principais nomes do feminismo no Brasil, ela foi muito importante para os direitos das mulheres na Constituinte de 88, trabalhou dentro do governo, nas questões da Secretaria da Mulher, enfim, tem livros, tinha que fazer uma live só para falar da Yudete, então, por conta do tempo, eu não vou falar menos. Temos também a professora Quita, que é agora diretora do Instituto de Física, a professora Cláudia, da Psicologia, de Volta Redonda, a Lourdes, que é professora da Pós-Graduação da Economia, está agora aposentada, mas ela foi técnica administrativa da UF, a professora Andréia Latigê, que muito nos honra, é a nossa pro-reitora de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação, e a professora Maria Vargas, que tem também trabalhado muito com a gente, muitos de vocês conhecem, ela tem feito um trabalho muito importante dentro do GT, tem um trabalho importantíssimo dentro da L'Oreal, então, também é uma mulher importantíssima aí no contexto. Quais eram os nossos objetivos iniciais? Então, a primeira coisa que a gente pensou nas nossas metas iniciais seriam as políticas de incentivo à participação feminina na ciência, em especial em áreas de sub-representação. Então, a gente sabe, classicamente, que áreas como a física, a matemática, a computação têm baixa representação de mulheres. Então, a gente queria trabalhar de alguma maneira para aumentar essa representação. A outra questão, discutir maternidade e políticas de apoio dentro da UF, no âmbito da universidade para as pesquisadoras que são mães. Igualdade de gênero na composição de comitês de avaliação e órgãos decisivos. Então, a gente sabe que os dois problemas principais na ciência são a sub-representação nessas áreas tecnológicas e a baixa presença de mulheres nos espaços de poder e decisão. Então, esses eram os dois pontos que a gente queria trabalhar, né, dentro do GT e também um trabalho que a gente já fazia até antes do GT, a questão de conscientização da comunidade acadêmica sobre o viés implícito e a construção dos estereótipos de gênero, né. Nós começamos pelo começo com um trabalho maravilhoso da Maria, quem conhece a Maria sabe da competência que ela tem, né, então ela fez o primeiro levantamento de distribuição das cientistas na UF, né, primeiro a gente queria conhecer o cenário, eu não vou ter tempo de falar desse levantamento, mas está lá no nosso site também, onde que as mulheres estavam e onde que elas não estavam dentro da UF, né, não estavam nos espaços de poder nessa época, então a gente gerou essa demanda de que houvesse igualdade na representação dentro da reitoria e nós fizemos também, a Maria fez com a nossa ajuda um levantamento importante sobre assédio, tanto na UF, quais as ações que já tinham sido feitas, quanto fora da UF, então também está lá no nosso site esse material. Nós sempre tivemos muito apoio institucional e aqui eu quero agradecer de público ao Antônio, essa é uma das reuniões que a gente fez com ele, né, ele sempre deu muito acesso a gente, e dizer para o Antônio que estamos muito abertos a essa ideia de um comitê mais permanente, vamos conversar internamente, né, talvez seja uma ótima ideia, mas que de fato, assim, a gente estava pregando para já convertido, porque na verdade o Antônio já tinha o compromisso de campanha de fazer esse equilíbrio, né, nas pró-reitorias de gênero que de fato ocorreu, hoje a UF tem isso, apesar de nós nunca termos tido uma mulher reitora diferente da UFRJ, né, que felizmente nós temos, tivemos a eleição da Denise agora, nessa data emblemática dos 100 anos, a UF ainda não tem, não teve uma reitora mulher, mas nós já temos o equilíbrio nas pró-reitorias. E o que que esse GT tem feito, então, nesses dois anos, um pouquinho? Primeiro material muito importante que a gente produziu foi esse manual de boas práticas para os processos seletivos, onde a gente explica o que é o viés implícito, o que são os estereótipos, de que maneira eles atrapalham, né, eles geram prejuízo para o gênero feminino e como combatê-lo. Na verdade, esse manual, ele foi importante, muitas pessoas compartilharam e têm dado retorno para a gente, nós escrevemos um artigo de revisão sobre o assunto que está, no momento, submetido para uma revista de alto impacto, estamos em negociação, quem sabe a gente tem boas notícias para dar para vocês em breve. Também fizemos uma proposta de política de apoio à maternidade, né, para as universidades em geral, não era só para a UF e isso foi porque nós começamos a entrar em contato com os coletivos da UF aqui, né, e aí agradecer à professora Alexandra que está aqui na porta, ela fez essa roda de conversa pela Prograde, ela é a nossa proreitora de graduação, né, e a professora Alexandra nos juntou o nosso GT com os coletivos de mães, de mães que nós não conhecíamos à época, né, na verdade foram movimentos paralelos, mas nós temos trabalhado muito em conjunto, tem muito sinergismo e participamos desse primeiro coloquio de maternidade universidade, que foi organizado pelo NIEM, pelo coletivo de mães, e nós temos trabalhado muito juntos e esse anual, ele saiu dessa conversa nossa, né, com os coletivos, com várias propostas de apoio à maternidade dentro das universidades, muitas coisas a UF já fazia, né, uma das coisas que a gente fala nesse manual é que os editais, avaliar de forma diferenciada, editais seletivos, por exemplo, para a Bolsa de Iniciação Científica e financiamento de pesquisa para as mulheres que estiverem em licença maternidade durante o período de avaliação, né, então era uma demanda que a gente já tinha colocado no GT, formalizou através desse manual, e nós, a UF foi totalmente pioneira nisso, e aí eu quero agradecer à André, que está, né, está hoje na Pró-Reitoria, sem dúvida a atuação dela tem sido decisiva, e agradecer demais o professor Walter Lelenbaum, que, na verdade, o edital PIBIC, ele encampou, ele atendeu a demanda não só do GT, mas de toda a nossa comunidade, e a UF foi a primeira universidade a incluir uma política de apoio à maternidade em um edital, tá, que foi, no caso, o edital PIBIC, né, isso foi lá em 2019, lá, parece que faz muito tempo, né, com a pandemia, a gente perde um pouco a noção, foi, na verdade, ano passado, né, e nós fizemos, então, uma pontuação desse docente diferenciada para aquelas mulheres que haviam sido mães nos últimos dois anos, né, então foi a primeira universidade pública no Brasil que fez isso, mais recentemente tivemos mais um edital com apoio à maternidade, o edital FOPESC, ao qual o Antônio se referiu, né, um edital de apoio à pesquisa para os pesquisadores aqui da UF. Também, uma outra coisa que a gente gerou, colocou como demanda é que os programas de pós-graduação pudessem incentivar e discutir, né, dentro dos seus programas a questão das pesquisadoras que foram mães, né, para que elas não fossem dispensadas do programa, né, isso é uma discussão que a gente teve muito na CAPES também. E já tivemos uma consequência, né, o nosso PPG de Química, o Programa de Pós-Graduação de Química da UF, já está para o recredenciamento, vejam vocês, está levando em consideração a produtividade científica de, além do usual, dos três anos anteriores, né, no caso de pesquisadores que tiveram filhos. Então, isso é bem interessante, né, a gente sugere uma ampliação da avaliação do currículo para as mulheres que foram mães, até onde a gente sabe também é um dos primeiros programas de pós-graduação no Brasil que inclui uma política de maternidade que nos deixa muito orgulhosos. Aqui, falando um pouco da Alexandra, é outra peça fundamental dentro desse movimento, desse pioneirismo da UF, ela é a nossa pró-reitora de graduação, de maneira inédita, né, o edital de monitoria preconiza a pontuação diferenciada para adicentes mães que concorrem ao programa, também não conhecemos outra universidade que tenha feito isso ainda, e já uma política antiga, antiga, né, de dois anos para cá também, a instalação, por exemplo, de fraudários, né, nos banheiros femininos e masculinos ali do Grego Atá, o que a gente sabe que é uma coisa muito importante para que as mães se sintam acolhidas no ambiente da universidade, então a gente tem muita gratidão à atuação da Alexandra e da Prograde, né, nessas conquistas. Ah, falar um pouquinho, né, então nós temos feito muita reflexão sobre a maternidade na ciência, diversos eventos antes da pandemia, então a gente participou de um cine-debate no Cine Arte UF, né, entramos na programação do cinema da UF com esse debate, a gente mostrou dois documentários, o Fator F e a Potência N, que foram produzidos pelo Gênero Inúmero e fizemos um debate depois, fizemos eventos, eventos pioneiros, duas versões que eu vou mostrar, discussão sobre feminismo, Café com o Dete e várias lives como eu vou mostrar para vocês. Esse evento, eu tenho bastante orgulho, nós fizemos duas, já duas versões, em dezembro de 2018 e março de 2019, baseado no livro da professora Iudete e da professora Lígia, Pioneiras na Ciência no Brasil, onde a gente faz uma exposição das pioneiras, né, nesses estandes que vocês estão vendo aqui e fizemos uma discussão depois, por exemplo, nós falamos sobre a Lise da Silveira, a professora Cláudia, que é do GT, fez uma exposição sobre a Lise, a Lourdes fez sobre a Sônia Guimarães e a Verônica sobre a Harriet Martinot, que é da Ciências Sociais, então a gente tem procurado divulgar as mulheres, a gente sabe que o apagamento das mulheres é uma grande questão e a gente tem trabalhado muito nessa linha. Fizemos duas edições do Pioneiras na Ciência, fizemos um café ou conversa com a Iudete, né, quando eu falei um grande nome do feminismo no Brasil e eu achei interessante que as próprias estudantes de graduação e pós-graduação vieram pedir pra gente um espaço especial com a Iudete, então nós fizemos lá no Cinearte UF uma discussão com ela onde foi muito legal, ela contou vários bastidores, né, da luta que ela tem tido em relação, né, dos avanços femininos aí. O Cinearte UF, o Centro de Artes UF, fez um projeto lindo chamado Espiral dos Afetos e nós fomos convidadas pra falar da Nise, então eu e a Cláudia participamos desse evento, representando o GT e falando da Nise, foi muito emocionante, muito bonito e assim que chegou a pandemia, né, então eu dei alguns exemplos antes da pandemia de ações nossas, mas assim que chegou a pandemia, a primeira preocupação que a gente teve foi com as mães, alunas de graduação que estariam em vulnerabilidade, então nós fizemos uma campanha pra ajudar os alunos da UF, uma campanha de auxílio financeiro, foi muito bem sucedida, nós conseguimos ajudar, cadastrar e ajudar 26 alunas de pós-graduação e graduação que eram mães e estavam em situação de vulnerabilidade, né, todas receberam, nós escalonamos auxílios e elas receberam esses auxílios, assim, nós fomos muito felizes com essa campanha. E aí nós fizemos o que todo mundo fez na pandemia, né, nós fomos pro online, então fizemos uma série de lives, algumas lives, essa live foi relato de uma trajetória de sonhos, estratégias e superações com a nossa maravilhosa Lourdes, desafios de inclusão na academia com a Maria Helena, essa live foi muito legal, minha e da Alexandra, eu entrevistando a Alexandra, onde nós discutimos a maternidade nos espaços de poder e discutimos também as questões raciais e essa live foi uma bem interessante porque nós discutimos os desafios, né, para as mulheres durante a pandemia da Covid, reflexões para a universidade e aí, de novo, não só baseado na experiência do nosso GT e aqui eu chamo a atenção da importância da professora Verônica Toste, a Verônica trouxe para o GT essa questão das mães durante a pandemia que não estavam conseguindo trabalhar e o trabalho fundamental do Parenting Science, né, que fez todo um levantamento, publicou a carta na Science, como eu falei para vocês, então toda essa mobilização nacional que o Parenting criou e mais a demanda local, né, nós começamos a receber muita demanda local, não só das professoras do GT, mas de fora do GT, nós criamos uma carta, nós fizemos uma carta, não dá para vocês lerem aqui porque está pequeno, né, nem temos tempo, mas nós fizemos uma carta com várias sugestões para docentes, discentes e técnicos administrativos de apoio às mulheres nesse momento tão crítico da pandemia e com muito orgulho, aqui eu vou mostrar só as sugestões para os docentes, a primeira sugestão era replanejar a carga horária didática atribuída a docentes, né, especialmente os que eram mães, respeitando as determinações de carga horária mínima regulamentar e aí de novo o pioneirismo da UF porque foi a primeira universidade e até onde a gente sabe única, acho que a UFRJ vai ter novidades em relação a isso é de que o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ele, já o famoso artigo 12, né, regulamentou o artigo 12 onde recomendava flexibilizar a carga horária de docentes que se responsabilizam pelo cuidado de crianças, idosos e pessoas com deficiência porque a gente sabe do sofrimento dessas pessoas, especialmente as mulheres, né, a sobrecarga histórica que existe da divisão sexual do trabalho nesse momento que tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, ajudar os filhos no ensino remoto e dar conta de todo o trabalho remoto chamado de home office, né, então acho que foi um grande avanço também, nós fizemos, começamos um cadastro de cientistas mulheres para que a gente conseguisse mandar para a agência BOR e para outras agências para dar mais visibilidade às nossas cientistas, uma série de publicações nas nossas mídias, né, tentando chamar a atenção dos movimentos e das mulheres, das grandes mulheres que a UF tem, e aí para finalizar, então para onde a gente vai? A gente está pensando primeiro em ampliar o GT, então trabalhar com diversidade, aumentar a diversidade dentro do próprio GT, consolidar de maneira institucional as propostas de apoio à maternidade, nós tivemos muitos avanços, mas nós temos que pensar numa maneira de deixar isso mais institucional, que não dependa de uma gestão ou de uma pessoa presente, propor políticas para a sede, é uma coisa que está no nosso horizonte, pensar em ações de combate ao racismo, então a gente está bem preocupado com essa questão, nós não avançamos muito nisso, mas isso está também no nosso horizonte, e continuar as nossas palestras, que já foram dezenas, sobre viés implícita e ameaça pelo estereótipo, o papel das mulheres, etc, nós temos revezado e temos realmente feito muitas lives, muitas palestras sobre isso. Então, a conclusão é que nós avançamos muito, a UF foi pioneira, mas isso é fruto sempre de um trabalho coletivo, então não funciona, não acontece, se você não tem sensibilidade da administração central, se você não tem os coletivos pressionando, participando, dando sugestões, se você não tem os grupos de trabalho, né? Então, eu queria deixar aqui como sugestão para a próxima discussão, que a gente pense um pouco em grupos de trabalhos ou comitês, não só nas universidades, mas também nas agências de fomento, então a CAPES tem que ter agência de fomento, a FAPERJ deixa uma sugestão aí para a gente pensar, aproveitar que a Eliette está aqui com a gente, de repente criar, eu sou assessora, sou uma das coordenadoras da área biológica na FAPERJ, o nosso GT tem tentado contribuir com políticas de apoio à maternidade, principalmente, dentro da FAPERJ, o edital Meninas na Ciência, a gente tem contribuído bastante dentro da FAPERJ, mas acho que a gente podia pensar em criar um comitê ou um grupo de trabalho para fazer um levantamento da situação de gênero e de raça e pensar em políticas de apoio, né? A FAPERJ já, a Eliette vai falar, a FAPERJ já tem avançado bastante e o fato dela ser diretora científica tem mudado muito isso, né? Então, de novo, a importância das mulheres nesses espaços e nós temos servido, então, como um test drive, eu costumo dizer, né? E até temos dado assessoria para outras iniciativas, então, a FRJ tem nos procurado, a UERJ, nós estamos muito felizes de ver que esses movimentos estão acontecendo, outros grupos de trabalho estão se formando, né? Agradecer demais o pessoal, a sensibilidade, a Unipampa também já nos procurou e a importância do apoio de todo mundo, agradecer demais, então, essa força toda coletiva, né? Aqui é o nosso site, para quem tiver interesse, as nossas mídias, nós estamos no Instagram, no Facebook, nós temos também o nosso canal no YouTube. E aqui, só para lembrar algumas das nossas reuniões, na época que a gente podia se encontrar, se abraçar, né? Esse grupo, ele é muito caracterizado pelo afeto, não existe um trabalho produtivo que não seja afetivo, então, a gente se gosta muito, a gente se dá muito bem. Agradecer especialmente a Karen, porque topou essa empreitada junto comigo de coordenar o GT e muito obrigada aí pela presença de todos, desculpa aí o tempo. Tá ótimo, Letícia, obrigada. na verdade, agora eu vou chamar a Helena, agradecer, na verdade, também os participantes, e os participantes, tem muita gente parabenizando o grupo, foi um trabalho árduo, mas como Letícia falou, muito bom de desenvolver pessoas maravilhosas, mulheres maravilhosas, então, eu que agradeço a oportunidade e muito obrigada a todas que estão participando, todas e todos, o Vitor, em especial, que colocou ali, ele está aqui com a gente. então vou chamar a Helena para a nossa próxima... Eu me despeço, eu me despeço por enquanto agradecendo essa mesa maravilhosa que vai vir, né, muito obrigada por vocês terem topado, Eliette e Denise, em especial, né, e a gente está por aqui. Então, vou chamar a Helena para apresentar, é, professora Helena Carla Castro, que é do nosso GT também, e ela vai apresentar essa próxima mesa. Obrigada, Helena, por ter topado também mediar, é um prazer enorme ter, a Helena é uma cientista de renome, muito reconhecida, de grande produtividade, reconhecida na área dela, muito obrigada, e eu vou adicionar as outras e vou me despedir aqui. Obrigada. Eu não estou te ouvindo, Helena. Tenta aumentar o volume. Agora foi. Tá baixinho. Tenta falar mais alto. Ainda não estou ouvindo. Deixa eu ver. Talvez a Helena tenha que sair e entrar de novo. É, às vezes acontece. Sai e volta de novo, então, Helena, por favor. Se usar o microfone, talvez melhore. Bom, eu vou, enquanto isso, eu vou agradecer novamente, em nome do GT, de Mulheres na Ciência, a presença, a participação das professoras, né, Denise Pires de Mello, que é a primeira reitora da UFRJ, uma mulher que já era, né, uma cientista de renome, com grande produtividade, com grande atuação dentro da universidade, mas agora, mais do que nunca, é um grande exemplo, né, para todas nós, mulheres, na ciência. E a professora Eliette Buschela, que é, na verdade, agora representante, então, da FAPERG, e, como o próprio Antônio falou, tem uma história também na ciência, na área de fisiologia, de grande produtividade, de grande impacto na ciência, e a gente sabe que vocês têm uma agenda super ocupada, especialmente durante a pandemia, né, ambas devem estar muito ocupadas, então, assim, muito obrigada, é uma honra poder contar com vocês aqui no nosso evento. Eu vou adicionar Letícia para fazer a moderação, por enquanto, enquanto a Helena não consegue voltar, pode ser, Letícia? Está bem, é um prazer, né, então, a gente pensou muito em chamar vocês duas, né, porque, como a Karen já falou, vocês são referências para a gente, para nós, mulheres, uma geração um pouco mais nova, por todas as conquistas que vocês já têm representado, mas, principalmente, pela posição estratégica, que vocês ocupam hoje nos espaços, né, na UFRJ e na FAPERJ, e como isso é transformador, né, só para dar um exemplo, a Eliette entrou como diretora científica na FAPERJ, a gente já teve a licença maternidade das bolsistas aprovadas logo depois, então, eu, na verdade, sem muitas delongas, vou passar a palavra para vocês, não sei qual das duas quer começar, pode ser, Denise? Pode ser? Então, agradecer muitíssimo, e vocês dispensam muitas apresentações, né? Então, Denise, está com você. É uma honra, foi uma honra o convite, e um grande prazer estar aqui, principalmente, dividindo a mesa com a querida amiga, e uma inspiração, né, a Eliette Busquelar, desde que eu sou muito jovem, né, Eliette? Nós nos conhecemos, eu era aluna de iniciação científica, porque eu fui aluna de iniciação científica do Egberto Moura, que muitos de vocês conhecem, e ele era aluno no laboratório da Eliette, não tenho dúvida que foi a Eliette que inspirou o Egberto a ser o grande cientista que ele é hoje, porque, assim, uma grande cientista inspira outros cientistas, então, é uma grande honra estar aqui com a Eliette, não só, né, pela ciência que ela produz, pelos grandes pesquisadores que ela formou, não só para o Brasil, mas para o mundo, né, Eliette? Mas, principalmente, pela sua atuação e liderança, né, como uma mulher que não é nada fácil, né, a gente está aqui conversando sobre o posicionamento das mulheres na sociedade que se diz sociedade moderna, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, se não me engano, é o quinto objetivo, ele fala especificamente de buscar a igualdade de gênero até 2030. E no ano de 2021, né, no próximo ano, nós vamos entrar na última década para chegarmos a essa meta de igualdade de gênero. Há as outras 16 metas, mas eu queria falar um pouco mais sobre essa. Então, o avanço, ele tem sido muito pequeno, no mundo, né, isso não é uma característica do Brasil, né, o efeito tesoura mencionado pela Letícia, ou o efeito teto de vidro, né, quando as mulheres ficam sempre nos extratos inferiores, seja de empresas privadas, ou também, né, nas universidades, no serviço público, de uma maneira geral, apesar de serem força de trabalho, pelo menos, é, meio a meio, muitas vezes, em muitas áreas, uma força de trabalho majoritária, quando nós chegamos aos postos de destaque, as mulheres são impedidas de chegar aí, né, e isso, é, acontece há muitos anos, e tem havido um movimento contrário a isso, tanto que um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é esse, né, a busca da igualdade de gênero, mas nós temos visto nos últimos anos o aparecimento de artigos científicos, demonstrando que há dados efetivos de que um ambiente onde há diversidade, diversidade em todos os sentidos, mas eu vou falar especificamente da diversidade de gênero, há artigos no PNAS de 2017, mostrando que esse ambiente leva a uma produção científica melhor. Então, se não fosse por outro motivo, se não fosse por justiça social, porque a gente está falando aqui de justiça social, se não fosse por isso, que seja porque é melhor, melhora o ambiente de trabalho, melhora, é melhor por todos os motivos. Então, eu quero iniciar parabenizando muito a Letícia e a Karen, é um orgulho ter jovens professoras que lideram esse movimento que a UF tem protagonizado e agradeço também ao reitor, o querido amigo Antônio Cláudio Nóbrega, por ter instituído uma reitoria, uma equipe já com igualdade de gêneros. A minha equipe tem uma pequena predominância feminina, então, são quatro pró-reitores, três pró-reitores homens, porque temos um número ímpar e, por acaso, tem uma predominância feminina nesse momento. Buscamos a igualdade de gênero também nos cargos de superintendência, ligados à reitoria, a chefe de gabinete é uma mulher, mas é a primeira vez que a UFRJ tem uma reitoria que tem esse cuidado. Obviamente que o fato de eu ser mulher influenciou, mas, sem dúvida nenhuma, eu estou sendo influenciada pelo movimento da UF, que eu conheço desde o seu início pela proximidade com a Eliane Volchan e com a Letícia e a Karen, assim como a Fátima Hirtal, que foi também citada. Então, por essa proximidade e porque eu fui a primeira diretora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, onde estão atuando Eliane e Fátima, eu acompanhei o início do GT sempre com muita atenção e pude ver que os desdobramentos são enormes, então eu quero parabenizar todo mundo, todas e todos que atuam nesse GT, eu estou falando todas e todos, porque se os homens não nos ajudarem, nós não conseguiremos a igualdade de gênero que é justa. Não tenho dúvidas de que os homens precisam estar ao nosso lado, mas para que a igualdade aconteça, eles vão precisar dar um passo atrás. Não há como nós por exemplo, termos igualdade na Academia Brasileira de Ciências, entre pesquisadores um do CNPq, se os homens continuarem em igualdade de condição, vencendo aquele espaço e se destacando. Então, em igualdade de condições, políticas precisam ser implantadas para que as mulheres, e aí eu estou falando de mulheres de uma maneira geral, não da maternidade, eu vou falar da maternidade um pouco mais no final, mas mulheres de uma maneira geral, a gente precisa cuidar para que a igualdade aconteça. Eu soube que esse ano, talvez a Eliette possa falar um pouco mais sobre isso, porque ela é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Medicina. A Eliette, como eu disse, é uma inspiração, porque ela é membro de duas academias que têm uma enorme predominância maravillita, e eu parabenizo a Eliette por isso, mas pela primeira vez parece que na Academia Brasileira de Ciências havia igualdade de concorrentes homens e mulheres, mas a academia precisa ter um olhar diferenciado para que o número de mulheres cresça mais do que vem acontecendo nos últimos anos. Tem crescido, mas tem crescido muito pouco e eu espero sinceramente que as minhas netas não precisem passar pelo que eu passei, eu tenho duas filhas mulheres, com certeza elas passarão, porque já estão no mundo corporativo, no mundo do trabalho e terão dificuldades para se destacar, assim como eu tive, como a Eliette teve e como vocês na UF também têm. Então, é muito importante o trabalho do GT, é muito importante a assessoria da Letícia na UFRJ nesse momento, quando a gente pretende implantar o GT na UFRJ, eu já tinha essa intenção assim que eu assumi, mas quando a gente assume a reitoria da maior universidade do Brasil, uma universidade muito grande, com muitos problemas administrativos, com a troca de equipe e a pandemia, a gente acabou não constituindo o GT, mas nós copiamos, na verdade, do edital PIBIC desse ano, o edital PIBIC da UF do ano passado. Então, mesmo sem GT, nós pudemos copiar essa política implantada na UF, agora implantada também na UFRJ. Nós, recentemente, abrimos um edital de pesquisa para jovens professores, que é o Alve, Antônio e Luiz Viana, que não acontecia há mais de 10 anos, há cerca de 10 anos na universidade. Então, nós resgatamos esse edital de todas as dificuldades orçamentárias, porque vemos nos jovens docentes o futuro da instituição e, por isso, implantamos e a gente se plantar as políticas também na concessão de auxílios, na concessão das bolsas de monitoria e bolsas de extensão para os estudantes também que são mães. Então, eu não tenho dúvida de que o GT da UFRJ que está sendo formado com a presença da Letícia como nossa assessora será um sucesso e a gente pode ter ações sinérgicas, porque o problema de uma universidade não é exatamente igual ao da outra e a gente pode avançar se a gente atuar juntos. Então, eu vejo assim, a participação da Letícia para que haja uma agilização, a gente quer agilizar o processo, a gente quer que ele se implante o mais rápido possível e a Letícia traz toda essa bagagem e experiência com o GT da UFRJ que já está funcionando há dois anos. Nosso maior desafio nesse momento é desrespeito à questão das aulas, das atividades em ambiente remoto, porque nós sabemos que com as escolas fechadas, com as creches fechadas e também com várias famílias que não estão recebendo cuidadores para impedir a entrada do coronavírus nas suas respectivas casas, porque os cuidadores muitas vezes precisam de transporte público, enfim, houve a dispensa dos cuidadores, a dispensa das pessoas que ajudam no trabalho doméstico, tudo isso faz com que uma docente do sexo feminino para além da maternidade ela tenha dificuldade de atuar no ambiente remoto, ministrando as aulas com aquela carga horária esperada anteriormente. Inclusive, eu já discuti com a Letícia na primeira reunião que a gente fez para começar a implantação do GT que nós precisamos decidir e definir usando especialistas, trabalhos mundialmente reconhecidos sobre a equivalência entre a carga horária presencial e a carga horária remota, porque definitivamente não é a equivalente. Qual é essa equivalência? Nós ainda não sabemos, mas eu tenho certeza e vocês que trabalham no GT com esse olhar vão nos ajudar. Então, eu vou terminar a minha fala agradecendo muito ao trabalho da Letícia e da Karen na UF, todos os membros do GT da UF, dizer que vocês inspiraram outras universidades, estão inspirando a UFRJ e a implantação da política de parentalidade é fundamental. Sem dúvida nenhuma, a gente só vai caminhar para uma sociedade mais equânime se houver mais pessoas como vocês que têm esse olhar mais humano. Nós estamos precisando de mais humanidade entre os humanos e pessoas como vocês são fundamentais para que a gente caminhe no sentido de uma sociedade mais justa, mais equânime e que haja respeito mútuo. Nós não podemos continuar sendo metade da força de trabalho, cerca de 70% da produção científica do Brasil e tendo agora a primeira reitora na UFRJ, a UF sem nenhuma reitora mulher até hoje, tendo sido eu a primeira mulher a sentar na cadeira do professor Carlos Chagas Filho, que muito me honra e emociona, foi uma enorme responsabilidade, mas veja, nas primeiras teses do Instituto de Biofísica já havia duas mulheres na década de 60. A força de trabalho feminina no Instituto sempre foi pelo menos de 50%. Nós somos hoje na UFRJ 50% de professores, 50% de servidoras técnicas administrativas, por que continuarmos com o efeito tesoura, por que continuarmos com o teto de vidro. Vamos romper o teto e vamos trabalhar juntas. Muito obrigada pelo convite e eu tenho certeza que agora nós vamos assistir Eliette de forma inspiradora com as ações da FAPERD. Muito obrigada, Denise. Eu queria dizer que sempre você nos inspirou a sua entrada na direção da biofísica já foi muito inspiradora. Além de você ser uma mulher de sucesso na carreira científica, o que só por se inspira, só para dar uns dados para vocês. A gente sabe que as mulheres são menos convidadas para as palestras plenas e elas recusam mais. E uma das maneiras efetivas da gente combater isso é o aumento dos modelos. Então é disso que a gente está falando hoje com vocês três aqui. Denise, Eliette e André são mulheres que quebraram, conseguiram quebrar as barreiras e chegar lá. Então muito obrigada dizer que está sendo um prazer para mim trabalhar com vocês no GT do UFRJ que está se construindo. Eu estou vendo que a Gisele está aqui, tem várias pessoas, está sendo realmente um prazer e é um aprendizado de mão dupla porque aqueles primeiros questionamentos que você já me fez, mas espera aí, cargo horário e a gente vai considerar a mesma coisa no ensino remoto e no presencial? Por que o GT da UFRJ está ligado à PROP? Por que o GT da UFRJ não é mais transversal? Só isso já causou uma série de mudanças e reflexões aqui internas para a gente. Então é sempre um aprendizado e a gente vai trabalhando juntos. Muito obrigada, obrigada, eu sei da tua agenda, muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para Eliette e no final a gente vai ter a Andréia que também faz parte do nosso GT fechando então essa mesa e aí a gente abre para perguntas. Então a Eliette dispensa apresentações maiores, a gente já falou bastante, é pesquisadora 1A do CNPq, quebrou várias barreiras, está em academias muito masculinas, como a Academia Brasileira de Ciências e de Medicina, como a Denise falou, e é também uma inspiração para a gente e agora tem feito muita diferença na FAPERG e eu queria passar a palavra para ela. Então, muito obrigada, Eliette. Muito obrigada a você, Letícia, que é uma inspiração para mim e eu queria dizer o quanto que eu gosto de estar nesse grupo porque a Denise também é uma pessoa que me inspira muito, sempre me inspirou pelo fato, inclusive, de ser uma pesquisadora excelente e uma pessoa com humor, uma vontade de viver, uma alegria, que eu acho isso fundamental. Eu quero dizer que a UF tem sido uma fonte de inspiração para mim com a Andréia, com você e com a Maria Vargas. Além do Antônio Cláudio, que é uma pessoa que eu gosto também muitíssimo. Graças a Deus, a UERJ teve uma reitora já há algum tempo que nos deixou recentemente, que é a Nilceia Freire e que por conta da Nilceia fomos a primeira universidade pública a instituir o sistema de cotas. Agora, com relação a essas academias, eu gostaria de dizer para vocês que foi uma das grandes surpresas ruins que eu tive foi quando a gente descobre que o problema não é uma jabuticaba, ou seja, o problema não é brasileiro, o problema é mundial. Quando eu fui pela primeira vez à Academia Francesa de Medicina, e eu já era da Academia de Medicina aqui, e que nós temos 5% de mulheres, quer dizer, temos 100 membros e 5 mulheres. E quando eu cheguei na Academia Francesa, eu achei que eu ia encontrar uma outra coisa completamente diferente. Não, lá tem 132 membros e 6 mulheres. Então, efetivamente, a situação é pior. Hoje, a Academia Brasileira de Ciências tem 17% de mulheres. Vamos ver o que vai acontecer nessa eleição, mas de qualquer maneira, a modificação é extremamente lenta. A gente tem que realmente ter muita energia para vencer essas barreiras. É uma coisa impressionante. Agora, temos alguns progressos. A secretaria, a secretária, desculpe, de Ciência e Tecnologia, hoje, é uma mulher. Maria Isabel, que eu acho que foi um ganho muito grande para a nossa secretaria, porque ela é uma trabalhadora, assim, incansável. É uma workaholic, eu diria. Agora, cada vez que a gente entra como mulher, é curioso, porque a gente não tem que ser igual, a gente tem que ser muito melhor. Então, é uma coisa difícil isso, porque a gente não é julgado, eu diria, pelas mesmas lentes. Eu tenho certeza, por exemplo, que a Denise, como reitora da UFRJ, ela é julgada com lentes, digamos assim, piores, ou mais detalhistas, ou mais, sei lá, mais sérias ou mais complicadas do que um homem na mesma situação. E isto é assim, não tem muito que a gente possa fazer. Agora, temos que vencer isso, não tem saída, porque eu tenho uma filha e duas netas, então, estamos na briga, porque a gente tem que ter uma, a gente tem que deixar para estas meninas uma situação melhor do que a gente encontrou. Isso eu acho que é certo. E eu gostaria de dizer que grande parte dos avanços que nós tivemos na FAPERG com relação a gênero, a gente deve às sugestões da Letícia, que também, de novo, é uma pessoa adorável, porque também nós temos, assim, muitas mulheres que são muito amargas, e eu acho que agora nós estamos em um outro patamar. Nós temos mulheres que são doces, que são felizes, que são realizadas, e que a gente saiu um pouco daquela coisa amarga que a gente tinha no passado, eu acho, que as mulheres anteriores que eu conheci de sucesso eram pessoas, digamos assim, muito difíceis. Eu espero não ser tão difícil, é claro, a Denise é mais nova do que eu, ela é muito mais agradável do que eu, e eu acho que a gente está caminhando nessa direção de sermos pessoas, digamos assim, quase normais. e eu acho que isto é fundamental, porque a gente não precisa e não devemos abrir mão de viver porque a gente gostaria de construir uma carreira. E isso era o que acontecia anteriormente, que as pessoas, digamos assim, para ser mulher e ter algum sucesso, tinha que ser feia, tinha que não se cuidar, tinha que não ter filhos, tinha uma porção de tinhas que era efetivamente podavam a vida e eu acho que isso também dificultava as mulheres jovens entrarem em carreiras porque elas não se sentiam, digamos assim, com vontade de abrir mão da vida para uma carreira. E eu espero que a gente deixe isto ainda mais fácil para a próxima geração, que as pessoas, como os homens, eles não abrem mão de viver para ter uma carreira. E assim mesmo, eu acho que a gente não precisa fazer isso e não deve fazer isso. A gente tem que viver, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ter filhos, a gente tem que ter namorados, namoradas, seja lá o que for, e temos que ter as nossas carreiras. É fundamental isso. E a gente tem que sair desse estereótipo, entendeu? Que era... Eu me lembro muito bem, e eu vou entrar na apresentação da FAPERG, eu me lembro muito bem de duas coisas muito marcantes para mim. Que quando você aparece arrumada e coisa, eu ouvi uma vez uma pessoa dizer, não, mas ela é uma pesquisadora excelente, mas veja bem, ela é tão feinha. Sabe, não é assim, gente. Não é assim, não deve ser assim. E a outra coisa que é muito importante foi uma série de artigos que saiu na Science, mostrando que a mulher tinha sucesso e podia seguir a sua carreira basicamente em países que tinha empregado. E isso é uma das coisas muito sérias, porque o homem não precisou disso, não precisa disso, porque a empregada até há pouco tempo atrás éramos nós, empregada no bom sentido ou no mau sentido, conforme a gente quiser saber, quiser ver. Mas, eu me lembro, por exemplo, na Suécia, que é um país socialista com grande representatividade feminina, quando eu morei lá durante sete anos e meio e eu ia viajar, era claro, as pessoas vinham para mim e me diziam, quem vai tomar conta das crianças? E eu dizia, meu marido. Que horror! E, quando ele viajava, essa pergunta não era feita. ele não era cobrado de quem é que vai tomar conta das crianças, porque, obviamente, era a mãe que vai tomar conta das crianças. Que dúvida, que discussão idiota, né? Então, essas coisas são coisas que a gente tem que sair disso, gente. Não é possível que as pessoas continuem olhando para a gente, que a gente, quer dizer, que a gente é olhado de maneira muito diferente, entendeu? Então, veja, uma menina jovem que, se você chegar para ela e se você quiser fazer uma carreira científica, se você quiser chegar a professora titular e isso e aquilo, você vai ter que abrir mão de ter criança, você vai ter que abrir mão de marido, sabe? E a gente ainda é olhado, por exemplo, se você tem vários relacionamentos, as pessoas olham para vocês e dizem, mas como assim? Eu coloquei recentemente na Academia Nacional de Medicina, você escuta, mas o marido da pessoa também teve vários relacionamentos, ninguém vai dizer isso, isso não conta, por que eu não posso me divorciar amanhã, me casar com outro, sei lá, entendeu? A gente é olhado o tempo todo, por que a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, porque a gente deu o exemplo errado, o exemplo certo, entendeu? Então, eu estou vendo aqui uma pessoa, Suzete, dizendo que quando ela foi fazer o doutorado sanduíche na Alemanha, ela passou por isso. eu tenho uma amiga minha que fez doutorado na Mayo Clinic e quando ela chegou na Alemanha de volta, ela começou a trabalhar e ela tinha um filho muito asmático e o marido dela era, era, não é, anestesista e ela deixou a criança com o marido, aí o chefe do marido chamou-a e disse, escuta, você quer que seu marido perca o emprego? Você toma jeito. então é isso, entende? É complicado, gente, a gente não, sabe, a gente não pode continuar desse jeito. Então, eu acho que o final da, quer dizer, eu agora tenho um mantra, no Brasil, a gente não pode tratar diferentes igual, a gente tem que tratar as diferentes diferentes e mulher é diferente de homem, tem necessidades diferentes e a gente tem que ter um mundo que seja plural o suficiente para que essas necessidades sejam atendidas minimamente, que a gente não precise matar um leão por dia para a gente chegar a algum lugar, que não precisa ser alta, não precisa ser baixa, sabe, chegar a algum lugar que nos dê satisfação intelectual e satisfação como pessoa e satisfação como ser humano. Agora, eu vou mostrar para vocês o que a gente fez na FAPERJ e queria dizer para vocês mais uma vez que isso foi inspiração da Letícia. A Letícia tem sido uma fonte enorme de inspiração, eu sempre fui muito interessada em questões feministas e quando eu morei nos Estados Unidos para fazer meu doutorado, eu fui, digamos assim, discutir muito isso com várias pessoas e era curioso porque naquela época eu estava em Rochester, Minnesota, que é um dos lugares mais conservadores dos Estados Unidos, o Midwest americano é horroroso, na minha opinião, e esses lugares que discutiam a situação das mulheres, curiosamente, eram lugares basicamente frequentados por homossexuais, porque eram pessoas de vanguarda querendo um lugar. Então, a luta, a gente ainda tem muita coisa para fazer, a Denise tem duas filhas e eu já tenho duas netas, uma de três anos, outra de cinco meses, cinco meses hoje, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu sou meio burrinha com relação a essas coisas, vamos lá ver. Ai, meu Deus, compartilhar, vamos ver. Alguém está vendo? Não, né? É possível ver? Não. Estamos vendo, sim. Está certinho. Eu acho que... Ah, lá, que maravilha, que eu estou começando a aprender. Que bom. Acho que precisa colocar no primeiro e modo de apresentação. Melhorou? Ótimo. Perfeito. Então, olha só. A primeira coisa que a gente fez foi estender o período de avaliação de um ano de produção científica para candidatos CNE e JCNE que tiveram crianças ou adotaram crianças nos últimos cinco anos. E a gente também ampliou a licença maternidade. E eu devo aqui não deixar de mencionar o Gerson, que é um homem de grande sensibilidade. então, toda vez que a gente vai sugerir uma coisa desse tipo para o Gerson, ele topa na hora, o que é uma coisa que facilita muito. E a gente não pode esquecer que um dos assessores da presidência é o Vitor Ferreira, que também nos ajuda muitíssimo. Espera aí, vou fazer isso aqui. E agora, isso aqui foi a Luciana, a minha assessora, que colocou que a gente está crescendo, embora de novo, tudo é lento. Porque, olha só, a gente passa de 42 para 42 CNE, 42 para 44 e agora estamos em 47. Então, por cento, né? Então, é lento, é lento. Vamos ver o que acontece. Vamos esperar agora, a gente tem um próximo julgamento do CNE no início do ano que vem, CNE e JCNE. E dos CNE aprovados em percentagem, lá era quem, a submissão, a gente teve 39% em 2018 e 43% em 2019. 2020, a gente ainda não fez por causa da pandemia e vamos fazer no início de 2021. Então, é isso que a gente tem. vocês vejam que é lento, não tem nada que a gente possa dizer diferente. JCNE, a proporção é a mesma, passou de 38% para 42%. Agora, quando a gente olha as áreas, a gente ainda tem muito, digamos assim, o predomínio de mulheres e linguística, letras e artes, 63%. ciências biológicas, 54%, ciências sociais e aplicadas, 53%. Eu gostaria de dizer também que no momento eu sou do CEAD, da medicina do CNPq e sou a única mulher. Nós somos oito, todos meninos. Com a coisa, eu sou a única exceção. E ciências exatas e da Terra, a gente só tem 36%. Então, a gente está, a Letícia propôs e a gente está fazendo uma edital especial para meninas nas exatas. E é importante que a gente estimule a entrada de cientistas, mulheres em tecnologia, engenharia e matemática. E isso eu acho que é muito importante. E o que que a gente fez em termos de bolsas quando a gente pensa no tema mulher? E isso aqui de 2010 a 2020, em termos de milhões. Olha só, isso aqui é aquela pré-iniciação científica, iniciação científica, iniciação tecnológica, treinamento tecnológico, mestrado, doutorado, PAPD, PDR 10, PDS e PVE. Então, a gente tem que doutorado com o tema mulher, a gente fez até um investimento razoável de 8 milhões e pouco. E o número de bolsas em cada uma dessas modalidades, a gente está aqui, olha, 64, 449, iniciação científica, é importante a gente dizer o quanto que a mulher tem contribuído, esse tema mulher tem começado a contribuir nos últimos anos na pesquisa, iniciação tecnológica, muito pouco, capacitação, 76, mestrado, doutorado, PAPD, PDR 10, pós-doutorado, sênior e professor visitante. E em temas relacionados para a mulher, nós temos CNS, 5 milhões, JCNE, 3 milhões. E em termos de bolsa, é ao total 113 bolsas. E é interessante, aí eu pedi especificamente que a gente pensasse no tema mulher nas diferentes ICTs públicas, digamos assim, na UFRJ é líder com 333, depois vem a UERJ, 268, e de novo, isso aqui é o tema mulher, não é necessariamente proposto por mulher ou dado a mulher. Fiocruz, muito mais baixo, e depois dessas 3, o FRJ, o ERJ, o UF, o número é muito, muito menor. Você vê que a PUC, que é a exceção, a PUC é 51, e o resto é muito pequenininho. Em termos de auxílio, de novo, no tema, a gente tem um investimento de cerca de 19, quase 20 milhões. e, de novo, em diferentes tipos de auxílios, congressos, editoração, evento, recém-contratado, emergentes, startups, auxílio-instalação e bolsa de iniciação tecnológica, um total de 307 auxílios. E, de novo, isso aqui se repete, nós temos a UFRJ em primeiro lugar, a UERJ em segundo e a UF em terceiro e depois temos as outras, Fiocruz, Inca, Unirio, UQ, UENF e Federal Rural. E quais são os temas mais abordados pela FAPERJ, dos projetos, submetidos à FAPERJ no contexto da mulher? gênero, violência, câncer de mama, mulher, obesidade, trabalho, sexualidade, corpo, HIV, enfermagem, feminismo, saúde da mulher, educação, endometriose, gestação, políticas públicas, envelhecimento, HPV, aborto, maternidade, quimioterapia, história das mulheres, saúde mental e mulheres negras. Mas, de longe, os campeões são gênero, violência, câncer de mama e mulher. E aí, depois, a gente começa a diminuir. E aí, a Luciana, que gosta muito de fazer nuvens de palavras com os temas mais abordados nos projetos, ela fez essa nuvem de palavras que eu achei bem interessante e achei bonitinho para terminar a minha apresentação a respeito da FAPERJ. Então, é isso. Muito obrigada pelo convite e dizer de novo que é uma honra e eu espero que a gente, digamos assim, termine o nosso mandato, a nossa trajetória aqui com possibilidade de termos que mulheres precisam fazer menos sacrifícios para conseguir chegar a algum lugar do que elas foram obrigadas a fazer até agora. Muito obrigada. Muito obrigada, Eliette, muita gente nos comentários agradecendo demais a tua fala super potente, a gente ficou emocionado aqui, de fato, muito obrigada mesmo, e os dados da FAPERJ são super interessantes, né, acho que fazem a gente repletir realmente o que você falou, né, a gente tem uns levantamentos do Fórum Econômico Mundial que prevê que igualdade de gênero podem, em alguns quesitos, eles analisam educação, acesso à saúde, pode demorar 200 anos, nós não temos esse tempo, né, então a gente tem que acelerar esse processo e acho que a gente está no caminho certo, então eu te agradeço muitíssimo, eu vou introduzir a professora Helena, acho que conseguiu voltar, confere, só que era ela que ia coordenar essa mesa, então, introduzir a professora Helena para que ela passe para a Andréia, para as palavras, né, a Andréia vai falar, depois ela finaliza e passa para as perguntas, estou super emocionada e feliz de ter vocês aqui, eu me despeço agora, passo para a Helena, então, que é membro do nosso GT e é professora do Instituto de Biologia e também é mais uma das que conseguiu entrar dentro desse ambiente tão restrito da ciência, é diretora do Instituto, vice-diretora, então também está em cargo de gestão, tem feito um trabalho maravilhoso na UF. muito obrigada e por tudo, gente. Olha, obrigado pela compreensão de todas, né, Denise, Eliette e Andréia, vou explicar que o problema foi culpa minha, eu trabalho com alunas surdas, eu tenho alunas surdas no doutorado e no mestrado e o computador fica na posição de que não precisa de voz, certo? Que realmente não precisa, então, vocês me desculpem, né, é uma relação da inclusão, né, e aí depois eu vou até perguntar pra vocês um pouco sobre isso, mas agora é a vez da nossa pró-reitora de pesquisa, uma vírgula dentro dessa questão do gênero, né, porque é física, certo? Ela bem sabe do que eu estou falando, né, a gente tem essa relação da mulher na física, ela sofre, aí sim, né, palavras que vem esse viés implícito ou essa microagressão que eles dizem agora, né, lá fora, sem saber, sem perceber que aquilo vai muitas vezes se estimulando, então vou passar a palavra pra professora Andréa Latiger com todo prazer e depois no final a gente se reúne pra poder responder as perguntas no chat. De novo, muito obrigada Eliette, muito obrigada Denise e a gente se vê assim que a professora Andréa terminar. Bom, obrigada Helena pelas palavras, eu realmente vou tentar ser bem breve porque eu já tive oportunidade de falar um pouquinho, eu acho que hoje o dia assim é das nossas convidadas externas que realmente foram assim, fizeram apresentações maravilhosas e pontuaram coisas assim extremamente importantes. A Helena começou falando assim a questão da minha área, né, é uma área realmente peculiar em relação ao contexto da mulher na ciência e realmente a minha vida inteira foi de uma representatividade assim baixíssima, mas baixíssima. A gente, no ingresso da universidade, não foi uma coisa tão notória, né, mas ao longo da carreira, mestrado, doutorado, depois quando eu vim a ser o primeiro cargo que eu atuei, que foi coordenadora de graduação da física, eu me lembro muito bem que eu era a única mulher em todas aquelas representantes, dos representantes coordenadores do programa nas reuniões da CAPES e isso foi uma coisa assim muito interessante e por outro lado, na UF, nós começamos o doutorado na física, na Universidade Federal Comência aqui na UF, né, e eu fui a primeira a defender a tese do doutorado, então a primeira defesa de tese na UF foi de uma mulher, da física, então é uma coisa assim de contraditória, paradoxal, e nós continuamos com uma baixa representatividade, é uma área que ainda tem assim no corpo da pós-graduação uma representatividade que não chega a 18% de mulheres no corpo docente da pós-graduação, então realmente necessita ter um trabalho trabalho muito adicional, né, em termos da chamada dessas meninas, então esses projetos de menina na ciência são importantíssimos, mas importantíssimos, e uma coisa muito interessante porque a gente pensa assim, ah, física e química estão muito próximos, né, uma pessoa que gosta de química normalmente gosta de física e vice-versa, mas é impressionante como o percentual de mulheres que fazem química é muito, mas muito mais elevado do que o percentual de mulheres que fazem física. E isso é um fenômeno mundial, a gente, a Denise tinha comentado sobre isso também, a Eliette, que todos esses problemas que as mulheres passam em termos do grau de representatividade em cada carreira e todos os problemas outros, né, da gente conseguir, de a gente sofrer esse efeito de tesoura, são problemas assim, mundiais, que o Brasil não é peculiar em relação a isso. Então, a gente realmente tem que trabalhar e nessas áreas da ciência, das ciências exatas, e eu aqui pontuo não só a física, mas o problema da computação, das ciências da computação, que é um nicho masculino fortíssimo, e a gente vê aqui na UF Mulheres a nossa abertura da agenda acadêmica, é um negócio que eu achei muito legal, a abertura da agenda acadêmica esse ano, que o tema era de inteligência artificial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, foi apresentada, a palestra inicial foi dada por uma mulher, que é uma professora do nosso programa de ciência da computação, então isso é uma coisa muito bacana. E o que eu vejo hoje na UF, é assim, eu acho que é um movimento que realmente tomou uma força muito grande, que eu acho que faz com que a Ilete apontua que os números estão crescendo lentamente, mas eles estão crescendo, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque é lento, o processo é lento mesmo, tem que dar tempo dessa meninada toda que entrou de continuar no meio acadêmico para chegar lá nos postos mais elevados de representatividade. Então, eu sinto que está lento, mas está aumentando, nós hoje vemos, por exemplo, a diretora do Instituto de Física é uma mulher, a diretora do Instituto de Geosciências é uma mulher, a diretora da veterinária é uma mulher, a gente tem muita mulher guerreira brigando com uma força assim, incrível, tem colegas nossos que falam assim, nossa, tem até medo dessas mulheres todas, porque realmente a mulher parece que quando chega, chega com uma força muito poderosa. E Elias contou uma coisa que também é muito interessante, porque parece que a imagem da mulher num posto elevado tem que ser aquela coisa meio masculinizada, que a gente não pode usar brinco como todas nós estamos usando, a Letícia está com um belo batom aí para apresentação, mas somos femininas como quaisquer outras mulheres, então tirar essa coisa de que mulher que faz sim, é um outro tipo de mulher, não tem nada a ver, é uma coisa assim de outra época, então eu sinto isso, a gente tem um trabalho muito longo pela frente, mas eu sinto avanços, esses avanços estão sendo claros, são nítidos, eu acho que a minha geração em que minha mãe nunca entendeu o fato de eu amar trabalhar, amar vir trabalhar na universidade, estar na universidade de repente mais tempo do que eu ficava em casa, mas não por isso ser menos mãe do que eu sempre fui, ela jamais entendeu, ela chegou a aceitar, mas para ela a concepção de vida dela é muito difícil, então por isso que eu digo, nós estamos numa geração que a gente vai trazendo isso, vai mudando esses paradigmas de geração para geração, então a chance da neta da Eliette, das minhas culturas netas, terem esse lugar ao sol, eu acho que vai ser muito mais fácil, mas obviamente precisa de trabalho de formiguinhas, tipo todas as mulheres que estão aqui, todo esse trabalho de GT que foi feito aí, eu fiquei muito feliz vendo assim, o resumo da ópera que a Letícia pontuou muito bem na fala dela, coisas assim em vários setores e um setor que para mim é fundamental e que para mim é uma coisa que marcou muito a minha vida, é a questão da maternidade, porque é o momento em que coloca a mulher profissional em xeque, e agora José, o que vai acontecer, olha a pedra aí no caminho, vou ser mãe ou não vou ser mãe, como é que vai ser isso, porque é complicado, eu sempre falo assim, a escolha de quem vai ser o pai é fundamental, porque ser pai de uma mãe que quer ser uma profissional é ser pai e mãe ao mesmo tempo também, como ser mãe é ser mãe e pai ao mesmo tempo, então isso para mim é um momento da vida profissional da mulher e acredito que para a vida de alguns homens também, eu gosto de falar um pouco dos homens porque tem muitos homens muito envolvidos nessa causa, muitos homens parceiros, muitos homens que estão aí tomando conta do filho para a mulher ir na congresso e a mulher tomando conta para o homem no congresso, como aconteceu com a minha vida particular e a vida de várias mulheres que estão aqui trabalhando com a gente nessas causas, mas esse momento é um momento muito decisivo e a gente tem que ter uma organização, uma sinergia muito bem definida para poder realmente construir esse espaço e não esmorecer, porque a mulher não pode pensar que a maternidade é ou a maternidade ou a vida profissional, não, é a maternidade e a vida profissional, é a paternidade e a vida profissional, então isso é uma coisa que na minha vida foi muito marcante, eu tive uma filha muito cedo, eu era ainda aluna de graduação, eu tive a oportunidade, eu não tinha recursos financeiros, mas eu tive a oportunidade de contar com uma creche maravilhosa da UED, da Federal do Rio Grande do Sul, que eles tinham uma política de creche já naquela época, em 1980, que foi quando eu tive a minha primeira filha e eu fiquei na fila, eu tive que parar por um tempo de estudar, seis meses eu não entrei no meu mestrado, mas assim que eu consegui a vaga na creche da universidade, eu coloquei a minha filha e fui começar o meu mestrado, agora, até o momento que eu decidi ter a segunda filha, era uma coisa que para mim, assim, mas como que eu posso ter uma segunda filha, minha vida profissional e meus congressos, como é que vai ser, eu realmente, eu vim a ter filha quase com 40 anos, minha segunda filha, então, esse trabalho da sociedade em criar um ambiente, um ambiente que a gente precisa ter esse ambiente para poder desenvolver, não só na vida profissional, mas desenvolver em todos os sentidos, um apoio da sociedade, a logística que permita a gente desfrutar tudo que a gente veio aqui para fazer, porque se a gente estuda e a gente quer contribuir para esse avanço da sociedade, a gente tem que ter esse respaldo e não na figura da empregada, como a Elias estava comentando, que são essas coisas assim, ah, só quem tem empregada que pode fazer a ciência, não, isso tem que ter uma logística por trás disso tudo para garantir a plenitude das nossas realizações, né, então, eu fico muito feliz de participar desse GT, eu acho que as palestras da Letícia e da Karen foram essenciais para aumentar o engajamento de pessoas, eu acho que no momento que a gente, eu lembro quando a gente convidou a Letícia e a Karen para falarem sobre essa questão do viés implícito e a questão do estereótipo é uma coisa tão científica que às vezes mostrava ali para os estudos de estatísticas de como é que o homem como é que se analisa se é mulher ou se é homem e como é que a gente começa a ficar cheia de preconceitos que a gente pensa que a gente não tem e realmente estão encurtidos na gente, elas colocaram o lado da ciência falando da questão do gênero e isso chamou muitos homens para a causa, no nosso departamento tiveram, tem um efeito fantástico, então, essa palestra são palestras que eu acho que têm sido dadas no campus universitário de vários campos, entendeu? Que eu acho que realmente faz muito bem e motiva o tema. Então, eu fico feliz, agradeço também em nome da UF a presença da Ilhete e da Denise aqui, mulheres poderosas, mulheres importantíssimas, exemplos, sabe, que a gente tem que ter, que a gente tem que passar para as nossas meninas e eu acredito fortemente que a gente vai vencer e que a gente vai chegar nessa equidade de gênero, mulheres sendo diferentes de homens, homens sendo diferentes de mulheres, mas todos nós, nosso espaço garantido nas academias brasileiras de ciência e todos os espaços que a gente realmente tem que penetrar para criar essa coisa que a Denise pontuou, que está aí hoje nos papers da vida, falando que realmente a diversidade, essa complementaridade é importantíssima e ela faz muito bem, só traz benefícios. Então, vamos ficar aí para a mesa, estamos abertos às perguntas e vai ser muito bom ouvir mais depoimentos da Denise e da Ilhete. Obrigada aí. Helena, está sem som, liga o microfone. Olha ele brincando comigo de novo, está vendo? Está desligada, Helena, está desligada. Agora dá para ouvir. Desculpa, gente, eu estou vice-diretora do Instituto de Biologia e uma das identidades do Instituto de Biologia é a questão da inclusão, e se a gente está falando das nossas dificuldades, podem imaginar dificuldade linguística para os surdos, as questões visuais. Agora, a gente está no ensino remoto, a doutora Denise deve ter muito para falar como reitora o que é tratar do ensino remoto e garantir a inclusão. E no caso da doutora Eliede, a gente tem toda a questão da área de ensino também que perpassa a pesquisa e que também não pode ser esquecida. Então, estão fazendo várias perguntas de vários tipos. Aí, eu vou começar a ler algumas. No caso da Mirtes, por exemplo, até está aparecendo aí, talvez esteja na hora da FAPERD pensar em ações mais diretas para contrapor o problema de viés de avaliação e acelerar o avanço em direção à igualdade. Cotas para atingir 50% de mulheres em CNE. Aí vem essa pergunta, que não deixa de ser só para a Eliede, a própria Denise e a própria Andréia pode responder um pouco isso. O que de estratégia vocês imaginam que vocês querem, que vocês desejam para o futuro na instituição de vocês, que vocês pretendem, como meta futura para vocês? É para as três. Aí começa quem preferir falar primeiro, não sei se começa pela Denise, que foi a Denise que começou a fala. Você tem, Denise, algum projeto ou programa para o FRJ nesse sentido que você imagine, que seja factível, a gente entende as dificuldades, né, Denise, da maior universidade do país? Na realidade, nós estamos, nesse momento, discutindo políticas durante o trabalho remoto, né, porque, infelizmente, é aquilo que a Eliette falou. Há sempre um julgamento diferente, as mulheres são submetidas a questões domésticas, na maior parte das vezes são questionadas e elas cuidam da casa e dos filhos e, enfim, a menos que se rebelem como eu fiz algumas vezes, Eliette, provavelmente, e Andréia também. Se a gente não se rebelar, fica tudo nas nossas costas. da agenda da creche até a louça do jantar, quando não se tem empregada 24 horas, como eu nunca tive na minha vida. Morei na Europa dois anos durante o pós-doutorado, da primeira vez com uma filha, da segunda vez com duas filhas e esse ambiente doméstico, cuidado, né, do dia a dia fica tudo nas nossas costas. Hoje, eu vejo que tem mudado um pouco, né, o homem tem ajudado mais a mulher no ambiente doméstico. Na minha geração, isso ainda era muito raro. Não é o meu caso, meu marido não é do tipo, mas chegou uma hora que eu disse, pelo menos as contas, quem vai cuidar é você, porque até as contas apagaram comigo. Quer dizer, eu era administradora da casa, dos filhos, da culinária, de absolutamente tudo, e do meu laboratório, dos meus alunos. É impossível, né? Ninguém aqui é supermulher e, na verdade, tratam a gente e, ainda por cima, recebendo críticas, porque não é novidade, né? E eu costumo dizer que eu tenho esse jeito de ser porque eu tinha um pai feminista. A minha mãe só criticava. Você já vai de novo para um congresso? Por que você está chegando a essa hora? Me ligar, você está chegando a essa hora. O meu marido pegava as meninas na escola, um ou outro, de muito raro, pronto, tudo cai, a crítica vem sempre para a mulher. Depois, quando eu fui me candidatar à reitoria, eu falei, vai ser uma chapa com duas mulheres. Ah, isso não pode. Nós já tivemos várias vezes reitor e vice-reitor homens. Por que duas mulheres não podem? Então, eu acho que a gente tem que fazer isso sim, Eliette, ficar cutucando, pode sim. Ontem, nós fizemos uma mesa na UFRJ, Helena, para te responder, do dia do servidor público, e as servidoras eram todas mulheres. Então, era a técnica mais antiga como emérita, a técnica mais nova como emérita, a professora emérita mais jovem, só tinham mulheres. A presidente da UFRJ é uma mulher e a presidente do Cinto Ferdi, ou a representante da presidente, também é uma mulher, então, porque as entidades não foi definição da reitoria, mas as entidades também, nesse momento, tem presidência feminina, então, a mesa do dia do servidor público era o dia das servidoras públicas. Por que não? Quando eu entrei na mesa, falei, será que devia ter um homem? Quantas vezes esse espaço foi ocupado só por homens? Por que agora ele não pode ser ocupado só por mulheres? Agora à tarde, a gente estava numa mesa falando sobre o fechamento da Semana de Ciência e Tecnologia e aí estavam as pró-reitoras, a coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura e um superintendente, um homem, e ele estava lá porque ele estava substituindo a pró-reitora de graduação, que também é mulher. Então, mais uma vez, eu participaria hoje de uma mesa inteiramente feminina, sem nenhum problema, porque a gente tem que parar de achar que é a hora de fazer a igualdade. É, sem dúvida nenhuma, o ideal é que seja meio a meio. Mas por que não em determinados momentos, em determinadas situações, por que não ser completamente feminina? Tantas vezes foi completamente masculina e ninguém fala quando vê uma mesa completamente masculina. Então, acho que essas atitudes de não se penalizar por não ter uma mesa que tem igualdade de gênero, porque, por acaso, tem predominância feminina, a gente precisa ter. Precisa ter essa atitude de se enfrentar e se perguntar. Você vai dizer, mas quantas vezes a mesa foi só única, exclusivamente masculina? Então, eu tenho aqui os dados da UFRJ com relação ao corpo docente e de técnicos. é isso, é 51%, 50,5% feminino. Então, a gente é um pouco mais até do que os homens, porque eu sou a primeira reitora. As mulheres sequer se candidatam à reitoria, quer dizer, elas próprias se autocensuram. E se tem uma coisa ruim na vida é a autocensura. Vamos parar de nos autocensurarmos. E vamos admitir que não conseguimos dar aula num ambiente remoto com a criança pequena do nosso lado, que tem horário de almoço, horário de jantar, que quer brincar. Porque uma coisa ela está na creche, ela está na escola, outra coisa ela está do lado da mãe, dividindo a mãe com um computador. Gente, a criança com a mãe em casa e com o pai em casa, eu espero que isso aconteça com os dois, eles querem a atenção do pai e da mãe. Não adianta nada a gente dizer, ah, não, a criança ela está sendo cuidada, pelo pai, mas a mãe está presente, a mãe está no computador e está trocando a criança do computador. Então, a flexibilização que a Letícia falou é importante, assim como a concessão de bolsas, ter esse olhar feminino, por que não olhar o percentual de mulheres que ganham PIB e que tentaram atingir os 50% o MIRT? Não tem porquê. Talvez a produção científica seja muito maior entre as mulheres da UFRJ, vocês viram que o número de bolsas é enorme entre as mulheres e depois a gente vai, na verdade, perdendo espaço. E isso não pode acontecer, não pode perder espaço, não é justo. Obrigada. Elé, você queria falar alguma coisa sobre isso? isso é uma coisa muito curiosa, que eu acho curiosa, meu pai era 24 anos mais velho do que minha mãe e nasceu no Egito, foi criado na França e veio para o Brasil. E, curiosamente, o meu pai era uma pessoa muito mais aberta do que a minha mãe. e eu gostaria de colocar uma questão que eu acho fundamental que eu estava pensando enquanto a Denise falava. Muitas vezes, a gente ter uma mulher para se relacionar pode ser mais difícil do que ter um homem. E a razão disto, eu acho que a mulher tem sempre aquele negócio que ela não pode parecer mais doce, ela tem que ter um estereótipo. Então, muitas vezes, a mulher penaliza mais uma mulher do que ela penaliza um homem. Eu não sei se vocês têm esse tipo de experiência, mas eu tenho. Então, eu acho que... Eu acho que o meu pai quando eu me formei em medicina e eu disse, por exemplo, que eu queria ir para os Estados Unidos, fui super ajudada pelo Chagas e pelo meu pai, a minha mãe disse, mas você vai para um pensionato. Aí meu pai disse, você quer ir para o pensionato? Eu disse, não. Ele disse, então, você não vai para o pensionato, você aluga um apartamento e pronto. E começa pelo fato de que a minha mãe também, que era 24 anos mais nova, ela disse que quando eu terminei o ginásio, o equivalente ao ginásio, eu deveria fazer o curso normal porque eu já sairia empregada. Entendeu? Então, a mulher tem muito essa coisa de segurança, de que você não deve correr riscos, que você se aventurar pode ser uma coisa complicada, como é que fica o seu casamento, como é que ficam os seus filhos, e essas mesmas questões não são colocadas para os meninos. E eu gostaria de terminar aqui dizendo o seguinte, quando eu estava na Suécia, eu li uma tese de sociologia, tese de doutorado de sociologia, mostrando que uma professora do ensino fundamental prestava, tinha mais alunas do que alunos, e as alunas normalmente se saem melhores do que os alunos. Isso é normal, tem caderno melhor, estudam mais, etc., mas fazem muito menos perguntas. Isso também é uma coisa observada. E a coisa curiosa é que nessa tese de sociologia, a autora, uma mulher, dizia o seguinte, que a professora do ensino fundamental, ela prestava mais atenção, gastava mais tempo com os alunos do que com as alunas. E elas fizeram enquetes porque era isso. E o bottom line, quer dizer, a razão disso era porque a experiência delas era que o menino chegaria muito mais na frente do que a menina. Então, valia mais, digamos assim, a pena você prestar atenção, investir no carro, no cavalo que vai correr do que no cavalo que vai parar ali na frente. Então, isso é uma coisa que é curioso porque, na realidade, a gente também tem, a gente, às vezes, como mulher, não tem a ideia de colocar e de mostrar para as meninas que elas podem chegar lá, que também é uma obrigação nossa, obrigação no bom sentido, quer dizer, a gente tem que dizer, escuta, minha filha, você consegue, você vai, você é importante isso que você quer. Por outro lado, a outra coisa que eu quero dizer é que estas coisas são tão dentro da nossa cabeça que, embora eu seja uma pessoa que acho que sou feminista, não sei se sou, mas gostaria de ser, uma professora pesquisadora nível 1 alto do CNPq, um dia eu me encontrei com ela num concurso e ela me disse assim, ela tinha se separado e estava com o namorado, aí, a pergunta que eu fiz, olha que absurdo, que machismo, que coisa ridícula, eu disse assim, o que faz o seu namorado? Aí ela me disse que ele era mestre de obras, mas que era ótimo, cuidava dela, que era uma maravilha, ela estava muito mais feliz. Aí eu disse, meu Deus, o que ela vai conversar com esse cara? E eu tenho certeza absoluta que eu jamais colocaria, eu jamais pensaria isso, tal, não sei se jamais, mas você não pensa, quer dizer, você não pergunta a um homem o que faz a sua namorada, a sua amante, a sua mulher. Essa pergunta, digamos assim, esse polisismo, financiamento, também é do nosso lado, entendeu? A gente faz essa pergunta, porque, de uma maneira geral, o seu marido tem que ser mais velho, mais alto, ganhar mais, e a gente tem que sair disso, gente. A gente, essa coisa que a Denise falou, entendeu? Por que duas mulheres não podem concorrer? Não, porque aí é uma fofocagem, não sei o que, não sei o que mais. Agora, dois homens concorrem e todo mundo acha ótimo, entende? Não tem problema nenhum. Então, eu acho que nós também temos que nos despir desse problema, porque a gente também tem isto dentro, incrustado, e é difícil sair. E eu acho que é importante sair, porque a gente não pode continuar desse jeito. Dizer que as mulheres precisam, você beija bem, se você tiver filho, isso vai atrapalhar, não vai atrapalhar nada, os homens têm crianças, a gente também tem criança, gente. Não atrapalha nada. Filho, é uma bênção, não é um problema, entendeu? É uma coisa, sim, que a gente tem que pensar. Agora, eu acho que a gente, se a gente, nós não nos policiarmos, a gente acaba julgando outras mulheres pela lente que a gente aprendeu, e a gente tem que tirar essa lente, botar outra. Obrigada, desculpem, pela... Não, esse é o momento, eu vou passar a palavra para você, André, só para dizer, tá, Eliette, eu fiz normal por esse motivo seu aí. Não tem que concorrer da minha mãe, não, tá? Ou era isso, ou é a escola técnica de química, não gosto de química para isso. Respeita a professora que não me ouça, mas eu preferi o normal. Olha, eu vou te dizer com sinceridade, Helena, eu devo muito... Primeiro, foi o único homem que me sustentou. Eu falei, eu disse claramente o seguinte, não existe independência minha filha sem independência econômica. Não tenha filhos enquanto você não puder sustentar. Exato, a minha mãe, era o mesmo lema, só que era a minha mãe, porque ela era viúva, então eu não tinha meu pai. E a mensagem era essa, se sustentasse. Sem independência também economicamente, porque o resto fica muito... Eliette, eu acho que eu vou sentar com você, a gente vai tomar um vinho e conversar uma noite inteira, porque o meu pai falava assim para mim, enquanto vocês viverem sobre a minha dependência econômica, quem manda aqui sou eu. Eu aprendi isso bonitinho, a independência econômica é que vem primeiro para depois a gente conseguir os espaços da gente, não adianta que... Mas eu queria apontar uma coisa em relação à pergunta da... Andréia, eu só queria te dizer que você não está na FAPERS por culpa do Antônio Cláudio, porque eu disse para ele que eu queria você, ele disse, não me tome ela, porque eu já tenho um lugar para ela. Mas eu queria apontar um pouco o que a Eliette está falando em relação, porque todo ano nós temos um prêmio aqui na UF que se chama Prêmio de Excelência Acadêmica e tem em todos os níveis, da graduação, da pró-graduação, melhor tese, melhor PIBIC, tudo, a gente é o melhor pesquisador. E quando você senta e fica assistindo aos melhores alunos de todos os cursos, é tudo mulher. É como se fosse assim, 70, 80% das meninas que ganham o prêmio, quer dizer, dos 16, são mulheres. E eu fico assim, gente, por que essas meninas não estão todas lá em cima também? Porque vai chegando e realmente é um destaque, uma dedicação, de um envolvimento que as meninas dão ao trabalho, muito grande, e que depois, em um determinado momento, essa questão toda da tesoura, efeito tesoura aí, é crucial para realmente tirar elas. Mas eu acho que essa questão da cota, como foi sugerido aí, eu tenho tido agora um cuidado, tudo que é digital que a gente participa para fazer levantamento, quantas submeteram e quantas foram aprovadas, porque para mim o importante é isso, a demanda qualificada. Eu não vou querer colocar a cota no lugar, colocar 50% quando só 10% de mulheres pediram ali aquele auxílio, aquela... Mas a demanda qualificada, a gente tem que olhar, tem que olhar mesmo e cuidar com isso. E eu sinto que as mulheres estão se apoderando, as mulheres estão entrando em pedidos de projetos de pesquisa, agora no POPESP, se eu conto lá, eu estou com mania de olhar, quer dizer nome, às vezes a gente se engana, tem os nomes assim que a gente não sabe se é mulher ou se é homem, mas em geral, elas realmente estão com uma representação muito grande na universidade, eu imagino que isso em projetos da PAPESP, também, quando a gente começar a levantar também, vai ser, a representação está muito grande. Agora, existe ainda aqueles nichos das áreas, e as áreas é outro trabalho que tem que ser feito. E esse estudo que você falou que veio da tese de sociologia, a Cara e a Letícia que fazem esses estudos, foi o que eu comentei, as palestras delas, científicas, mostrando que a gente se auto, a gente se, a gente cria esses estereótipos que a gente realmente condena as próprias mulheres, acha que elas não têm que ir lá, é impressionante, é impressionante. A gente tem que brigar com isso, a gente tem que brigar com isso. Mas vai aí, Helena. Eu vou começar a juntar perguntas, até porque elas são relacionadas, né? Então, a Mirce, por exemplo, ela fala aqui em todos os editais como buscar essa relação de percentagem de mulheres na demanda, o quanto que ela ganha, se existe discrepância, a gente até sabe que existe. E aí existe uma sugestão até da própria Karen de que deveria ser o duplo cego, né? Como você evitar esse julgamento tendencioso, né? Seria o duplo cego. Aí a pergunta vai um pouco para a Eliette, já que ela está à frente dessas questões, né? Não adianta, Eliette, você está aqui, o pessoal já olha para você assim, será que ela pode responder alguma coisa nesse sentido? Você acha que a FAPERG tem algum plano para isso, de um duplo cego ou de alguma forma que possa auxiliar nessa, em diminuir essa diferença, esse viés implícito, né? Que ninguém quer, mas que existe? Eu acho que a gente pode tentar isso sem muita dificuldade, porque eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que é importante. A gente pode fazer, ver isso em um edital menor, ver o que acontece e começar. Eu sou totalmente favorável, inclusive porque eu acho que basicamente a gente depende, o laboratório aqui, por exemplo, é tocado basicamente por meninas. Eu vou adicionar a pergunta, eu acho que a gente podia fazer esse duplo cego não só de autores, como de instituição também, porque existe um preconceito enorme quando a gente vai fazer avaliação de arte, de onde vem a pessoa? Se o cara vem de Rabat, a gente tem o olhar, se o cara vem lá de um lugar, lá na Pupia, não sei o que lá, você tem outro olhar. Então, eu acho que você pegar o projeto sem nome, sobrenome e instituição, fantástico. A outra coisa é que brasileiro, por exemplo, não cita brasileiro, né? Não, não, imagina que você vou... Não, compartilhar com vocês, a gente tem um professor inglês, que está no nosso programa, como professor visitante, ele teve um revisor nativo de inglês, ele quase tem um AVC, porque como estava ele como sendo do Brasil, então a primeira coisa que pediram a ele era um nativo que olhasse o inglês dele e falasse, peraí, eu sou britânico, eu preciso de um revisor para mim? Eu falei, tá vendo? Só para você entender que o endereço começa já com a frase clássica, né? Vote para revisão, independente do que é. Você é latino-americano, claro que você não sabe inglês. Então, ele entendeu, além de outras questões. Denise, tem uma pergunta aqui para você, que é perguntando se você, o que você vê, assim, como programas, se você tem alguma iniciativa para o UFRJ, aí eu vou falar, porque eu não aguento, né? se pode ser um movimento semelhante ao da UFRJ. Não, com certeza, por isso a Letícia, nossa assessora, eu já estou com a resolução que a Gisele, que está aqui nos ouvindo, me encaminhou ontem para que eu passe adiante para o Conselho Universitário. A gente quer avançar rapidamente. É isso mesmo. Inspirada na UFRJ. Inspirados na UFRJ. Eu queria saber a opinião das três. O que vocês acham com relação, aí é uma questão bem específica, da bolsa para professores do ensino básico, o ensino fundamental, que vão fazer mestrado e doutorado para melhorar a sua formação, mas eles não têm nenhum suporte financeiro. Lembrando que eles trabalham, então, o dinheiro do trabalho já envolve família, já envolve custo, e aí ele vai para o mestrado e doutorado sem nenhum suporte extra que possa nos auxiliar em se manter. vocês seriam a favor de uma bolsa que não seja inteira, não é uma bolsa integral para dedicação exclusiva, mas uma bolsa... O Conselho Superior da FAPERJ via Alice Casimiro Lopes, que é a nossa... Ela trabalha na SR... Na pró-reitoria. Eu não sei exatamente qual é a posição dela. É que nós daríamos bolsa integral para professores do ensino fundamental e... É o ensino básico. Não sei esses nós. acho que o ensino básico e o ensino médio. É, mudou para a gente. É o ensino básico e o ensino médio. Essa pergunta foi da Sueli, que estava perguntando, Sueli Soares. E vem uma outra pergunta... para as professoras do ensino básico público, em princípio, tá? Isso. Com certeza. Com certeza. Essa questão é importante. Fala, Denise, desculpa. Na verdade, Eliette, que bom. Quero parabenizar a FAPERJ. Quando eu era diretora do Instituto, nós começamos um curso, que é o mestrado profissional para professores de Biologia da Rede Básica. E é óbvio, gente, havia naquela época bolsa da CAPES, integral, viu, Eliette? As primeiras turmas tinham bolsa integral quando os professores eram de escolas públicas. E é incrível como que a procura era muito maior. Você tem que ter um tipo de estímulo, né? Você já não é liberado das suas atividades de aula para fazer a sua qualificação. E é muito importante, é fundamental que a gente qualifique os professores. Mas tem uma outra questão que a Secretaria de Estado e a Secretaria Municipal de Educação, né, respectivamente, deveriam avaliar. Porque no sistema federal, quando o professor ou qualquer servidor ele se qualifica, ele, por exemplo, faz o mestrado, ele tem 52% a mais do salário. Não é assim na rede estadual e municipal. É um valor fixo, pequeno. Quer dizer, eu sou favorável e não vejo outra saída. Tem que sim ter a bolsa integral para estimular a pessoa a ingressar no mestrado e depois tem que pensar que tem que ter um percentual sobre o salário como é o sistema federal. Não à toa, a gente tem muito mais professores e doutores do sistema federal de ensino básico. E por isso, as escolas federais têm o melhor desempenho no PISA. Não é verdade? É óbvio que está diretamente relacionado à qualificação dos professores e à valorização. É isso. Com certeza. Concordamos todas aqui. Essa pergunta também eu acho interessante porque é uma representante de alunos de pós-graduação. A pergunta dela é para a Eliette, com certeza. Ela gostaria de saber se a Papeste tem alguma proposta de tal de bolsa de doutorado e mestrado voltada para mães cientistas. Porque dentro do corpo de alunas você tem aquela... Com aquilo que a gente falou, entendo filhos como é que você faz. Até tem comentário no chat que tem a casamento acabando no doutorado. Aguento o mestrado, mas não aguento o doutorado. No doutorado se separa por causa da questão da criança. Você acha que teria algum programa voltado para isso? Ou alguma medida? Porque às vezes também tem a questão da extensão da bolsa por causa da... A medida que a gente tem até agora foi a avaliação de um período maior do que o período que é feito para todas as outras pessoas, para criança até cinco anos. E licença maternidade. Mas mais do que isso a gente ainda não foi. Entendi. É sempre essa questão financeira bem complicada, né? Porque tem que ter toda uma justificativa. A gente teve edital, por exemplo, onde quem pediu o apoio, né? Por causa disso. Vamos dizer que você já... Você dá não sei quantos por cento de nota por causa da licença maternidade. Foi o pai. Ele colocou a certidão do filho para tentar conseguir a pontuação. Então até isso é delicado, né? São assuntos delicados quando a gente trata disso na perspectiva de uma mulher que amamenta e que tem que parar e toda a questão, inclusive, intelectual. E, Helena, demora muito tempo até que as leis sejam realmente introjetadas. Porque nós tivemos... Eu tive uma filha na Suécia com 40 anos, praticamente. E eu disse... Antes de ter a criança, eu disse para o meu marido que eu não poderia ficar... Na Suécia, você... Veja bem a situação. É muito curioso isso. É uma situação, inclusive, perversa. Porque na Suécia, eu estava na Universidade de Lund, eu cheguei a ser professora adjunta lá, fiz docência lá. E as professoras titulares são um décimo... A professora... São um décimo dos professores dos homens titulares. E, normalmente, elas não tinham filhos. Eu fui fazer um levantamento porque eu sempre tive muita curiosidade sobre isso. E aí, eu cheguei para o meu marido e disse, olha só, se a gente vai ter uma criança... A gente, na Suécia, tem direito a ficar um ano recebendo salário para cuidar da criança. Você não tem creche que aceita criança até um ano de idade. A gente pode dizer, num primeiro momento, como eu também disse, que era uma coisa muito interessante. Só que eu achei, depois, que não tem nada de interessante. Por que não tem nada de interessante? Porque nenhum trabalho competitivo é dado para uma criatura que para durante um ano. Não existe isso. Então, nenhuma companhia sueca, nada tem... Como é que eu vou dizer? Mulheres em parmos de chefia. Por quê? Porque a mulher para um ano para ficar com a criança. E, curiosamente, quando o meu marido, que trabalhava na indústria farmacêutica, pediu seis meses... Então, a gente... Eu fiquei seis meses e ele seis meses. Foi uma coisa horrorosa. Ele foi pessimamente recebido, embora seja direito. Então, eu gostaria de mostrar para vocês que no mundo que é direito, isso é introjetado pela sociedade. Porque, muitas vezes, isso é uma coisa que é bonita, interessante, dizer que todo mundo tem direito. Mas, quando você, efetivamente, quer isso, é muito difícil. E aí, eu fui... Quando a Neném fez um ano, eu fui para a creche. E a creche é de oito às cinco. Isso é outra coisa problemática, porque a gente... Para você buscar uma criança às cinco, você para às quatro, porque, senão, você não estará lá às cinco. Então, estas coisas todas têm que andar muito, mesmo em países considerados muito desenvolvidos, sobre essa questão de... E a outra coisa curiosa, que eu também discuti muito lá, porque eu sou muito interessada nesse assunto, é que, quando eu cheguei lá, eu fiquei extremamente feliz ao saber que 92% das mulheres trabalham. Aí, eu fui saber muito bem... Quer dizer, eu queria saber mais a respeito desses 92%. Elas trabalham, porque, se o homem mantiver a casa, ele não tem, digamos assim, nenhuma vantagem no imposto de renda. E nenhum salário sozinho na Suécia, que é uma grande classe média, consegue manter a casa. Então, a mulher é obrigada a trabalhar. Então, o que a mulher faz? Ela trabalha, normalmente, em tempo parcial. Então, na realidade, 92% das mulheres trabalham, mas o número de mulheres que efetivamente têm uma profissão, que é o que a gente está discutindo aqui, é muito menor. É infinitamente menor. Então, eu acho que tudo isso são pontos que a gente tem que levantar, porque as coisas, às vezes, parecem maravilhosas no caderno, na escrita, mas, na realidade, é uma coisa muito, muito, muito complicada. Entendeu? E hoje, as mulheres têm uma criança atrás da outra porque elas mantêm o chamado um ano de ficar em casa. Então, a natalidade na Suécia é uma natalidade muito mais elevada do que a nossa. porque você ganha um ano e, além disso, você tem um auxílio do governo por cada filho que você tem. Então, a gente tem que olhar tudo isso, por exemplo, e é uma coisa interessante. Porque, na França, por exemplo, você tem creche de sete às sete, que é completamente diferente de de oito às cinco. E, curiosamente, quando eu cheguei para botar minha filha na creche, o diretor da creche, creche estadual, naturalmente, virou para mim e disse assim, se você vier buscar às três horas, porque a maioria das mulheres param de trabalhar às duas, elas trabalham seis horas só, o preço é muito menor. Aí, eu virei para o meu marido e disse assim, eu não estarei aqui às duas, você estará? Ah, não. Então, eu disse, vamos deixar a criança até às cinco. Até às cinco, a minha filha era a única criança. Então, tudo isso são coisas que efetivamente nos tocam diretamente, gente. Isso é muito, muito sério. E por isso que o processo é lento também. Porque são muitas coisas para serem resolvidas. É como você falou, essas questões que são políticas e que a gente pensa às vezes que está ajudando, mas a gente cria uma questão que a cultura, por exemplo, não acompanha. A questão, por exemplo, que foi falado no chat, a licença paternidade. Será que em nosso país ela vai ser usada para ajudar a mulher ou para ficar em casa não fazendo nada ou para sair e bater perna, né? E largar a mulher cuidando da criança. São questões culturais ainda para saber. André, você quer falar alguma coisa? Não, não. Eu estava só aqui. Só para ser vencida. São coisas culturais. E olha que eu acho que a questão até do espaço da mulher no Brasil comparado com os Estados Unidos e alguns países da Europa, tipo a Alemanha, a gente está bem, em um nível bem mais superior do que esses lugares. Com certeza. Porque nos Estados Unidos a coisa é muito complicada, mas muito complicada. Não podemos esquecer que a maior parte de nós tem ajudantes em casa, o que não acontece nos outros países. As minhas amigas, colegas, colaboradoras no exterior criaram seus filhos sozinhas, cuidando da casa, da roupa, de tudo. Porque é o horário da creche, como diz Eliette, depois não tem... E quando você chega em casa está tudo desarrumado. Deixou desarrumado quando saiu de manhã, continua desarrumado quando chega. E vai limpar no final de semana, quando você podia estar passeando. Então, talvez, Andréia, isso explique um pouco essa... Porque não temos mais facilidades aqui, a não ser essa. A gente tem um sistema que é pouco financiado, subfinanciado, burocrático, e machista. Nossa sociedade é machista, não é tão machista quanto outros países. É verdade, eu concordo com você. Ainda bem, só faltava também o Brasil ser um país extremamente machista. Há muito machismo, inclusive por parte das mulheres, eu não tenho dúvida, mas não é um país que a gente possa chamar de extremamente machista. Eu não considero assim, já morei em outros países... É pior. É pior, né? A gente foi... Estamos evoluindo, estamos no caminho da evolução. Olha, a última pergunta, eu fiz questão de fazer porque eu acho que é importante, porque é o futuro. Como é que a gente pode contribuir mais com políticas voltadas para os adolescentes, e aí para os adolescentes seguirem adiante nos estudos? Muitas são mães cedas, a gente sabe da gravidez na adolescência, e aí a gente teria que trabalhar no início dessa trajetória, antes dessa desistência? Essa é a pergunta, se vocês acham que a gente teria que começar mais cedo, e aí do ponto de vista da universidade se aproximar talvez mais do ensino médio, ou o ensino básico, no caso da PAPERJ, eu sei que ela tem bolsas para o ensino médio, e aí se teria alguma ação para meninas, não sei, essa é a pergunta. E a própria UF, que eu sei que também tem um trabalho, inclusive de vários projetos de extensão com meninas, para meninas, inclusive nas ciências duras, vamos dizer assim, aí seria a última fala de vocês, uma fala até voltada para o futuro, né? Eu vou falar rapidamente, Helena, eu acho que, para o futuro, eu acho que a gente tem que criar políticas, essa política de ter creches na universidade, de ter exemplos de mulheres fazendo pesquisa, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada aos pouquinhos, e evolutivamente, porque se a gente não tiver esse embasamento para as mulheres terem acesso aos espaços, a gente não vai conseguir, então a gente tem que realmente se aproximar da escola pública e da escola de ensino médio, mostrando os exemplos das mulheres impostos como cientistas, como gestoras, isso é importantíssimo, para a gente saber que tanto faz o homem e a mulher, a gente tem lá o espaço reservado para as lideranças científicas, gestoras, não importa quais sejam, e criar um ambiente, só que eu fico pensando, a gente está num país que tem problema de saneamento, a gente não tem esgoto, então a gente lutar por verba para colocar creche lá para dar acesso para o mundo é complicado, a gente não pode deixar isso como desafio, a gente tem que brigar por isso, a gente sabe das dificuldades, entendeu? Então, mas eu acho que é a luta permanente, enquanto a gente tem cabeças pensantes, criativas, como a comunidade da universidade, é pôr essas ideias para fervilhar, entendeu? Lançando editais, propostas, vamos ver o que a gente pode fazer. Você pode falar, Denise, então, fazer o limite? Eu assumi a reitoria em julho, né, e a gente queria, nesse ano de 2020, até me emocionei um pouco com essa pergunta, porque, André, não dá, assim, creche é impossível, né, Antônio Cláudio estivesse aqui, a gente tem um orçamento, na UFRJ, quando nós assumimos o orçamento, o déficit era maior do que o dobro do nosso orçamento, ou seja, é uma universidade inadministrável, sob o ponto de vista orçamentário, e aí, todo mundo diz assim, ah, você é muito corajosa, eu falo, não sou corajosa, eu sou otimista, eu acredito na academia e no poder das universidades públicas, né, na pujança, na sua capacidade transformadora, só isso, só sou otimista, e a gente está lá trabalhando para diminuir o déficit horroroso. Então, nós somos subfinanciados, isso é fato, uma universidade que tem três campos, 12 prédios tombados, 45 bibliotecas, estou falando só de infraestrutura, né, 1.600 laboratórios, a UFRJ tem 1.600 laboratórios de pesquisa. Então, vocês imaginam que não é nada trivial, né, a gente dizer, não, agora nós vamos abrir creches para atender as estudantes em todos os campos. Seria uma promessa de alguém que não vai cumprir, mas eu tinha e toda a minha equipe estava imbuída da gente criar espaços de convivência para a mãe, para que ela possa amamentar e que para que as crianças possam ficar naquele espaço, mesmo quando um outro estudante está olhando, um amigo, para que ela possa ir fazer uma prova, para que ela possa ir numa aula prática, entende um espaço de convivência que é muito mais barato do que uma creche e a gente podia pegar uma sala, há várias salas de aula que podem ser transformadas nesse espaço pelo menos um por cento, né, por prédio. E aí veio a pandemia e aí eu tenho que dizer para vocês que a gente não desenvolveu, mas a gente precisa do projeto executivo disso, agora vai ser mais fácil porque a gente georreferenciou todas as salas da UFRJ, a gente não tinha esse georreferenciamento, os anfiteatros estão referenciados, as salas, por conta de quando voltar no presencial a gente precisa conhecer os espaços, os que abrem janela, os que não abrem janela, qual a metragem para ver quantos alunos caberão lá dentro, como agora a gente, né, o GT pós-pandemia fez isso, talvez a gente possa descobrir os locais adequados para a gente fazer esses espaços de convivência e eu deixo aqui essa ideia, quem sabe todas as instituições públicas possam fazer isso para ajudar as nossas estudantes que são mães, né, sem dúvida elas não têm nem ambiente para amamentação, isso é uma coisa que me aflige muito. Eu gostaria de dizer uma coisa, que eu tive uma experiência muito rica, que eu orientei três mulheres e um homem vindos do Instituto Fernandes Figueira, que é um lugar que atende mulheres jovens, normalmente solteiras, adolescentes, gravidez normalmente de risco, e eu tive um choque de realidade com isso, que foi muito importante para mim, porque existe também o fato de que essas adolescentes, eu não estou falando de antes da criatura entrar na universidade, uma das razões que essas meninas ficam grávidas é porque naquele período de gravidez, elas são muito respeitadas, elas atendem, elas vão para um outro status, aí depois a criança nasce, aí quando deixa de ser uma bonequinha que amamenta e pronto, aí complica muito, mas na realidade um dos motores para essa gravidez na adolescência é o fato de que você de repente você ganha um status especial, você é cuidada, você tem uma comida melhor, você tem um lugar para dormir melhor, enfim, você tem vantagens, digamos assim, entre aspas, e que era uma coisa, por exemplo, que eu não sabia de maneira nenhuma, entende? E isso eu entrei em contato com os meus alunos e basicamente alunas vindas do Instituto Fernandes Figueira. Então, como é que a gente vai discutir isto com uma menina, entende? É uma coisa assim, o que a gente, porque, veja bem, a gente tem que oferecer alguma coisa para essas adolescentes, entende? E isso, eu me lembro muito de uma menina que eu passei, ela estava na Praça Saint-Spain e ela estava cheirando cola. Aí eu parei e disse para ela, minha filha, mas isso é tão ruim, você não gostaria de fazer outra coisa? Ela disse, você tem alguma coisa melhor para me oferecer? É um choque, sabe? Eu acho que a gente precisa repensar isso, porque no momento, por exemplo, nós estamos tendo filhos ou jovens demais ou velhas demais, vocês me desculpem a expressão, mas é isso. Quer dizer, na época que a gente efetivamente deveria ter filho, a mulher está cuidando de outra coisa, graças a Deus, eu estou muito feliz com isso. Agora, essa gravidez na adolescência, gente, é uma loucura, e quando você vê, por exemplo, aquela menina do Espírito Santo, 10 anos, grávida, e as pessoas ainda ficam discutindo abobrinhas a respeito dessa criança, entendeu? É um absurdo completo, mas isso são pontos que a gente tem que discutir e a gente não pode esquecer que a gravidez na adolescência representa um status pelo menos durante o período da gravidez. Não pode ignorar esse fato cultural, né? Esse é um fato cultural, com certeza. Eu dei aula em CIEP, eu sei bem o que é isso. E, às vezes, a gravidez vem, inclusive, para que ela se torne visível, às vezes, ela é invisível na família até que ela fica grávida. Exatamente. Ela é interrogada, dentro de um contexto e como adulta agora, não mais uma criança. E há crianças que ficam grávidas em colégios da Zona Sul, inclusive religiosos, eu já acompanhei isso, adolescente, e o que é colocado? Durante a gravidez, ela não deve aparecer, o colégio diz isso para ela, veja bem, um colégio, gente, do nível de Santo Inácio, diz para a menina, você fica em casa, tem a criança, depois você volta. Quer dizer, só um tempo. A gente tem que encarar o negócio, entendeu? É um problema, existe, existe, então temos que sentar para conversar sobre isso. É um ambiente da universidade, ele pode realmente contribuir para tudo isso, não é? Helena, você falou do CIEP e eu me lembrei em 2018, eu quero só ligar a questão da qualificação dos professores, não é? Eu, em 2018, eu fui em várias escolas do ensino básico, escolas da Baixada Fluminense, várias da Baixada Fluminense, até escolas em Copacabana, no Noturno, no EJA, CIEPES, e eu tenho que dizer para vocês que há escolas, por exemplo, ligar o geral muito mais bem estruturadas, com infraestrutura de antiratro, do que escolas públicas de Copacabana, tá? Para quem acha que o bairro faz essa diferença, não faz, o que faz essa diferença é a direção da escola e o corpo social daquela escola. É incrível, mas eu estou dizendo isso porque eu fui com uma aula, eu dava um cardápio, né, de aulas para a direção da escola e praticamente todas escolhiam a aula sobre educação sexual, sobre doenças sexuais transmissíveis. Então, 99% das escolas escolheu que eu fosse falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. E a primeira pergunta que eu faria nas turmas era se eles sabiam o que era uma gônada e eu não consegui descobrir nenhum aluno que respondesse isso para mim. O que é uma gônada? Então, essas crianças, né, porque muitos são crianças, mesmo, como o Inês falou, não estão com 10, mas 12, 13, 14 anos, eles não têm essa educação sexual na escola, né? e isso não só leva à gravidez, que não é uma doença, né? Mas também leva ao assustador número de doenças sexualmente transmissíveis que a gente vê no Brasil hoje. Então, é muito grave, né? Os nossos professores precisam de bolsa, viu, Elete? Para que a gente possa qualificá-los, para que eles possam atuar nas salas de aula. Os estudantes adoravam a aula, faziam mil perguntas, é uma atividade que eu até estou com muita saudade de fazer, tenho que admitir. Assim que acabar a reitoria, eu retorno. Acho que o pessoal vai gostar. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou pedir a Letícia e a Karen que venham se reunir a nós, eu brinco que é para a última foto, né? Ah, é? Legal. É a última foto que nós fizemos juntos, porque é um prazer ver todas juntas, né? E agradecer também, desde já, eu já agradeço, porque eu sei a agenda de vocês, foi uma emoção ver vocês confirmarem por WhatsApp, por e-mail, foi todo mundo que ficou dentro do grupo, elas responderam, então, assim, né? No final, a alegria ainda é de menina, gente. Enquanto você vai dar a foto aí, eu só queria comentar, Eliette, que a gente realmente está contando com você lá na FAPERJ, super importante, todo o movimento que a FAPERJ tem feito ao longo desses dois últimos anos para colocar nosso estado de pé em relação à ciência. Tem sido, assim, um apoio muito grande, eu acho que hoje existe um grupo em torno de pró-reitores trabalhando junto com a FAPERJ, na Alexandre, da Rural, isso é muito importante e a gente quer que isso permaneça, porque eu acho que é fundamental esse apoio da FAPERJ nesse momento tão difícil para a gente. Eu já agradeço isso aí a você que a gente sabe que pode contar contigo nessa grande tarefa aí. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Gente, a tarde foi maravilhosa, a gente está, assim, queixo caído com toda a discussão, com os depoimentos de vocês, acho que foi, assim, muito, realmente, muito superior ao que a gente estava esperando. Nós estamos super felizes e gostaríamos de agradecer muitíssimo a todas e o pessoal todo interagindo muito no chat, nem todas as perguntas a gente vai conseguir responder, né, porque tem que ter muita interação. Então, muito felizes de ver esse avanço caminhando e a gente caminhando juntos. Em relação à FAPERJ, eu acho que a gente pode até pensar, Elete, em criar, talvez, um comitê ou um grupo, eu posso ajudar no que eu puder, né, acho que é importante a gente pensar essas sugestões que foram dadas, né, de a gente pensar em bolsas, editais, ações, né, e a FAPERJ, ela é a diferença, né, gente, para o estado do Rio de Janeiro, para os pesquisadores, a gente tem que ter, não temos CNPQ e CAPES há muito tempo, então, o que nós temos hoje é a FAPERJ, então, é uma instituição de altíssima importância. Muito obrigada, não sei se, Elema, vai passar as considerações finais para os nossos palestrantes. É, eu queria, eu queria terminar passando a palavra aos palestrantes para ver se, né, se elas têm mais alguma mensagem, até porque nós ainda temos futuras pesquisadoras ouvindo, se elas têm alguma mensagem para elas, né, afinal, vocês chegaram num dos mais altos postos, né, imagináveis para a mulher, essa é a realidade, então, o que vocês podem dizer, assim, de palavra para elas? Ah, eu posso dizer que eu quero ser convidada e não fazer. Ah, mas deixa pra gente. Estarei? Ah, então pode deixar. Deixa pra gente. E ainda por cima, eu estava morrendo de saudade da Eliette, adorei. Letícia, eu vi essa semana, né, mas, né, Eliette, a gente se encontrava um bocado mais quando podíamos fazer isso presencialmente. Ah, esse negócio, eu não sei, esse negócio remoto é chatíssimo, creio. Com certeza, né, tomara que chegue logo esse momento da gente poder estar junto presencialmente. Isso. Gente, vamos ter lá um compromisso aqui, vamos ter lá um compromisso aqui, viu, de fazer um evento presencial assim que possível com nós todas aqui presentes. Perfeito, apoiado. Maravilhoso. Bom, a gente agradece, agradece a todos que ficaram até agora, né, e foi um prazer poder discutir, eu acho que essa oportunidade de níveis tão diferentes, porque a gente abordou de níveis bastante diferentes, né, e extremamente complementares. Isso aqui é interessante o quão integrados somos, né, a gente pensa que a gente está na nossa esfera, mas a gente influencia todas as esferas, inclusive a social lá, daquela menina, né, que talvez fique grávida, ou que talvez goste de física, né, Andréia, e que precisa, né, daquele espelho, ou daquela mensagem de que, inclusive, pode se ter fino e ser, por exemplo, a diretora científica, ou ser a reitora da maior universidade do país. Então, com orgulho de estar aqui com vocês, muito feliz, e obrigada, tá? Vamos marcar outro encontro, sim, com certeza. Beleza. Tá bom? Obrigada a todos, e que a sua presença também. Obrigada. Boa tarde. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Passou rápido. Boa noite. Tchau.